Oi, me chamo Tereza, tenho 13 anos e nasci no interior do Ceará. Moro com minha mãe Lourdes e meu padrasto Carlos. A vida aqui não é ruim, mas também não é mil maravilhas. Minha mãe nunca teve boas oportunidades e nem estudo. Ela engravidou de mim com apenas 14 anos e foi expulsa de casa pelos meus avós. E pra piorar, hoje em dia meu padrasto humilha bastante ela. Eu só oro bastante para um dia ter um bom emprego e assim poder dar uma vida melhor pra ela. Lourdes, cadê o almoço? Eu ainda não fiz, vamos já começar. Eu não tô acreditando nisso não. Eu passo o dia todo trabalhando e quando eu chego nem almoço em casa tem, é? Carlos, eu também tava ocupada. Cheguei quase agora pra casa da dona Isara, tinha muita coisa pra fazer lá. A sua única obrigação aqui é fazer minha comida, não tá fazendo a comida dos outros. Ó, você vai sair desse trabalho hoje mesmo e hoje não passa. Mas você sabe que eu comecei a trabalhar só pra te ajudar. Já que você ganha muito pouco, mal dá pra suspeitar a nossa filha. Isso, porque aquela menina nem minha filha é ela. Já tá na idade de começar a trabalhar e se virar sozinha. Porque aqui ela tem que ajudar também. Mas Carlos, ela só tem 13 anos. E você, Carlos, quando engravidou? Tudo que eu quero é que ela seja diferente de mim. Ah, essa tua boca vai fazer minha comida? Tô de saco cheio já. Ademunei, garoto de noite. Mãe, tá tudo bem? Sim, filha, eu só tava cortando cebola. Ah, entendi. Eu vou precisar de alguma coisa pra ajudar minha mãe. Já sei. Vou procurar o número da minha tia de Fortaleza. Ai, já sei. Onde a mãe gosta das coisas dela? Tá aqui. Eu preciso fazer alguma coisa, senão vai ficar assim. Eu preciso ajudar minha mãe. Eu preciso, sei lá, de alguém pra ligar pra minha tia Márcia. Espero que ela consiga me ajudar. Moça, você pode me apressar seu celular? Pra que você quer meu celular? Eu preciso fazer uma ligação urgente. Tudo bem, não demore muito. Muito obrigada, moça. Eu devolvo já. Atende, atende. Ai, tem tanta coisa pra mim fazer. Alô? Alô, quem tá falando? Oi, tia, sou eu, a Tereza, a sua sobrinha. Oi, sobrinha linda, como você está? Nunca mais falei com você e com sua mãe como é que tá por aí. Pra falar a verdade, tia, as coisas não andam muito bem aqui. É sério? Aconteceu alguma coisa? É o meu padrasto. Ele me atrasa muito a minha mãe. Agora em a mesma eles estavam brigando, mas eu saí de lá. Ele reclama até porque ela trabalha. Meu Deus, Tereza, eu não tô acreditando. Logo você vê a sua mãe sofrendo desse jeito. Logo você que é praticamente uma criança. Eu te liguei, tia, porque eu não sei mais o que fazer. Eu já tô cansada disso. Calma, meu amor. Você já tá de férias? Sim, eu fiquei ontem. Eu vou tentar convencer sua mãe pra vocês virem passar suas férias aqui em casa. Sério, tia? Eu adoraria ir pra cidade. Mas não sei se minha mãe e meu padrasto deixaria. Pode deixar comigo, eu vou falar com ela, viu? Tá, tia. Eu adoraria passar minhas férias aí. Só não conta pra minha mãe que eu te contei isso, tá? Tudo bem, já já eu ligo pra ela, viu? Muito obrigada, tia. E meu amor terminou de usar o celular não, que eu vou precisar. Então tchau, tia. Eu preciso devolver o celular da mulher. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar minha irmã. Mais raro que possível se livrar desse homem. Ai, meu Deus, meu padrasto. Ele não pode me ver aqui. Lúcia, ainda vem aqui no meu meu filho. Não tô aguentando mais isso. Eu sei que eu e minha filha não merecemos passar por isso. Tô muito preocupada com a minha irmã. Vou ligar pra ela pra ela vir pra cá enquanto antes. Vixe, é bem a Márcia. Você vai pra atender? Alô, Márcia? Oi, Lourdes. Tudo bem? Oi, Márcia. Faz tempo que a gente não se fala, né? Eu? Eu tô bem. Você estava chorando? Não, eu só tô um pouco gripada. Tenho certeza. Faz tanto tempo que a gente não se vê, que a gente não conversa. Eu tô morrendo de saudade de você e da Tereza. Também, Márcia. Mas o dinheiro tá tão difícil, não dá nem pra eu ir aí na cidade te visitar. Eu entendo. A Tereza já tá de férias? Já ficou sim, por quê? Eu tava pensando aqui que vocês poderiam vir passar uns dias aqui em casa. Mas quanto tempo? Porque você sabe que eu não tenho dinheiro, né? E eu queria muito ir. Que isso, irmã? Não precisa se preocupar com o dinheiro, não. Pode deixar que eu pague as passagens. É sério? Eu fico muito feliz. Faz muito tempo que eu não vou em mesmo. Eu te envio o dinheiro pelo Pix, pode ser? Eu não tenho um Pix, mas o dono aqui da bodega tem. Tem como você já vinha amanhã? Tô morrendo de saudade. Mas já amanhã? Faz tanto tempo que a gente não se vê, que eu queria que vocês viessem o quanto antes. Mas eu ainda preciso falar com o Carlos. E um mês é muito tempo. Esses dias por aqui vai fazer bem a vocês duas. A última vez que eu vi a Tereza era bem pequenininha. Tem razão, irmã. Faz muito tempo mesmo. Irmã, por favor, faz um esforço pra vir amanhã e passar esses dias comigo. Vou fazer. A Tereza vai ficar muito feliz em rever você. Qualquer coisa me liga, viu? Tô aqui te esperando. Tá bom. Tchau. Tu tava falando com quem, hein? Era só a minha irmã, a Márcia. Sua irmã que você não fala antes? Você sabe que eu não gosto dela. Sim, ela me estimou pra passar uns dias na casa dela. Você não é nervosa de ir, né? Sim, eu só pensei na Tereza. Porque ela tem muita vontade de conhecer a cidade. E ela só viu a tia dela quando ela era bebê. Eu não quero te saber. Fala pra ela que você não vai pra canto nenhum. Mas eu tenho muita saudade dela. E eu tenho certeza que você pode se virar sozinho. Ai, ai. Tu acha que a minha preocupação é essa? Tu não serve nem pra fazer um almoço que preste. Ainda por cima, ele vai ter que trabalhar. Eu sou o homem da casa. Você tem que fazer tudo o que eu mandar. Homem da casa, Carlos. Por acaso você tem algum exemplo pra dar? A única coisa que você sabe fazer é reclamar e encher a cara. O que é que você falou? Me solta! Agora você vai aprender a me respeitar. Não encosta na minha mãe, seu amor! Como é que é? Vem, mãe! Agora nós vamos pagar. Uma hora vocês vão sair daí. Vocês vão me pagar. Mãe, a gente vai sair dessa. Eu não posso. Ele vai fazer alguma coisa comigo. Já chega de ter medo, mãe. Eu já cansei de ver você se humilhando por ele. Você é tudo que eu tenho e eu não aguento mais ver você passando por isso. Vamos embora daqui. Mas pra onde? Vamos dar um jeito. Eu não aguento mais ficar aqui. A sua tia Márcia me ligou. Eu não contei pra ela sobre o meu marido ser um babaca. Mas ela quer muito que a gente passe suas férias lá. Eu não aguento mais ficar aqui, mãe. Por favor, vamos. Eu tenho medo de piorar tudo. Eu não aguento mais ver você perder esse monstro, mãe. Vamos embora, por favor. Tudo bem. Quando a gente vai? A Márcia quer que a gente vá amanhã? Ela vai mandar o dinheiro da nossa passagem. Que bom, mãe. Vamos amanhã mesmo. Não, filha. Não vamos amanhã. Nós vamos hoje. Lugias. Que hoje não passa. Não, filha. Eu percebi que praticamente eu salvei minha mãe de passar mais um minuto perto daquele homem. Agora, finalmente, estamos livres dele. De toda aquela humilhação e violência. Só espero que durante o próximo mês as coisas melhorem pra gente. Mas só de estar longe do Carlos já melhora muita coisa. Sim, Márcia. Já saímos de casa. Assim que eu chegar aí, tudo bem melhor. Sim, foi o Carlos. Hoje o dia foi péssimo. Muito péssimo mesmo. Sim, Márcia. Já peguei. O dia vai no começo, viu? Mais tarde a gente chega por aí. Tá bom. Tchau. Tá tudo bem, minha filha? Tá sim. Eu só tava pensando aqui que se eu não tivesse chegado até depois, ele teria machucado você. Sim, filha. Mas o importante é que a gente tá bem. A gente vai recomeçar tudo de novo. Só eu e você. Como sempre. Vai dizer se ele for atrás da gente? Ele não vai. Agora vamos que a gente só tem 20 minutos até o olho sair. Ainda bem que deu tudo certo. Minha irmã já está vindo pra Fortaleza. Mãe, é aquela minha tia do encarinhãozinho, bem mesmo? Sim. Elas já estão a caminho. Elas estão passando por um problema familiar. Aí vão passar uns dias aqui. E elas vão passar quanto tempo aqui, mãe? Um mês. A Tereza vai passar suas férias aqui. Eu espero que você se dê muito bem com ela. Nossa, mãe. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu vi essa garota. Melissa, seja gentil, por favor. Hoje ela me ligou apavorada, porque o patacho dela bate na mãe dela. Nossa. Eu tive que pensar em algo para ajudar minha irmã. Aí chamei ela pra passar uns dias aqui. Mas mãe, também não dá pra ficar ajudando qualquer um assim, né? Qualquer um não. Ela é nossa família. E é mais que a minha obrigação. Tá, né? Se você diz. Nossa, ficar duas horas no ônibus é muito cansativo. Realmente eu fiquei até com uma nascosta. Mas ainda bem que o Suti mora aqui perto, né? Sabe o caminho decorado até lá? Eu morava com ela antes de você nascer. Não tem como eu esquecer. Eu tô com muita saudade da Titia. Eu também. Eu vou até vir até ela. Sim, Cecília. Tu acha mesmo que eu vou passar as pernas todinha enfurnada dentro de casa? Não mesmo, né? Aproveita e chama os meninos também. Tá certo, Lourdes. Ainda bem que a sua viagem foi tranquila. Eu vou te esperar aqui fora, viu? Tchau. Desce, Melissa. Vamos receber sua tia? Só um minutinho, Cecília. Ai, mãe, precisa mesmo. Precisa, venha. Pois é, amiga, eu vou ter que desligar aqui porque parece que a minha tia acabou de chegar. Pois é, aquela mesmo, que parece o bicho do mato. Então tá, tchau. É aqui mesmo, mamãe? Sim, filho, é aqui. Nossa, que casa bonita. E oi? Que bom que você chegou. Eu tava morrendo de saudade. Eu também. Como a Tereza tá grande. Oi, tia Márcia. Tô muito feliz de ver você. Estou muito feliz por receber vocês. Vocês fiquem à vontade. Pode entrar. A casa é de vocês. Obrigada. Aqui mudou muito desde a última vez que eu vim. Mudou só um pouco. Melissa! Oi, tia Márcia. Oi, Tereza. Nossa, essa é a Melissa. Da última vez que eu vi ela, eu peguei ela no braço. E como é que foi a viagem de vocês? Foi tudo tranquilo? Graças a Deus. Por pouco a gente não se perdeu porque foi tudo muito rápido. Que bom que vocês chegaram. Vocês devem estar famintas, né? Acabei de fazer uma merenda. Vamos comer. Ai, eu tô morrendo de fome mesmo. Hoje eu só tomei café. Não tive nem tempo de fazer o almoço. Eu imagino. Bora, eu vou receber vocês. Depois eu vou mostrar onde vocês vão dormir. Nossa, Cecília. Eu não vou aguentar ficar aqui nessa casa. Eu vou ter que passar um mês aí. Porque eu não vou aguentar essas caripiras. Nossa, tia. Seu cuscuz é maravilhoso. Que bom que você gostou. Tereza, come devagar, mulher. Ai, mãe, é que eu tô com muita fome. Tia, eu posso comer esse pão? Posso? Pode, meu amor. Mas também, né? Vocês passaram o dia todo e a gente sem comer. Pois é, irmã. A gente precisa conversar. Hoje ele tentou machucar eu e a Tereza. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Mas aqui vocês estão seguras. E pode ficar o tempo que vocês precisar. Aqui é a casa de vocês. Pois é, vai ser só uma volta pela praça mesmo. Eu só espero que a minha mãe não peça pra eu levar aquela menina, velho, comigo. Mas tá bom, já tô saindo, viu? Mãe, eu tô indo na pracinha com a Cecília e as meninas. Volte aqui, mocinha. Que foi, mãe? Leve a Tereza com você pra ela conhecer a cidade? Sim, mãe, mas eu já falei com os meninos que vai ser só a gente. Melissa, leve sua prima. Hoje ela teve um dia muito ruim. Ela quer passear um pouco. Sim, mãe, mas é pra estar longe. Eu não quero saber mais de nada. Leve logo a sua prima e não pode tarde. Você quer ir, filha? Você vai se sentir bem? Pode ir, Tereza. Aproveite. Você vai com essa roupa mesmo? Não quer trocar, não? Não, mas você tá boa. Fica mais confortável em mim. É sério mesmo que ela vai com essas roupas ridículas? Parece até um garoto. Tchau, meu amor. Divirta-se. Ei, menina, só pra deixar claro. Nós não somos amigas, somos só parentes. E eu não quero que você fale nem comigo e nem com meus amigos. Ah, e outra, você só tá vindo comigo porque a minha mãe mandou. Porque senão você não ia estar aqui. Bora. Mas como eu... Mais nada, só me segue. Tá bom. Em toda a minha vida, nunca me achei bonita. Sempre fui muito segura com a minha aparência e meu jeito. Já recebi muitos comentários maldosos na escola pelo simples fato de eu não ser tão feminina como as outras meninas. Mas será mesmo que não seguir um padrão me faz ser estranha? Eu acho que não. Acredito que são nossas aparências que nos tornam únicos e especiais. É uma pena que muitas pessoas não entendam isso. Acho que minha prima Melissa é esse tipo de pessoa. Gente, a Melissa me falou que ia trazer a prima dela pra cá. Que prima? Uma que veio do interior hoje, ela disse que a mulher obrigou ela a trazer essa menina pra cá. Eu que não vou falar com ela. Vale a Bruno, pra que isso? Você nem conheceu a menina ainda. Não tem um bateria social para conhecer novas pessoas. E eu muito menos. E olha lá, tem ela. E você não fala nada, viu? Oi gente, demorei, mas cheguei. Também fofocando direto comigo por mensagem. Era você que não parava de falar. Oi, tudo bom? Gente, esse daqui é o meu primo. Quer dizer, minha prima, né gente? Eu errei, do interior. Achei que era o menino mesmo, viu? Prazer, sou o Bruno. Eu sou o Eduardo, mas você pode me chamar de Edu. E aí, gente? A gente vai fazer o que é de bom hoje? Vamos só andar mesmo e ver o que tem de interessante pra fazer. Provavelmente essa praça é um saco. Veremos se tem algo. Pode vir, a gente não morde. O gato comeu sua língua? Ah, né, me apresentei. Meu nome é Cecília. Meu nome é Tereza. Prazer. Prazer, é todo meu. Bora, Cecília. Vai ficar aí de papil com a Tereza, é? Ou seria Tereza? Combina mesmo. Não liga pras coisas que o Bruno fala. Ele é um idiota. Às vezes a Melissa tá vendo. Talvez eu não seja tão estranha assim, afinal. Melissa e Tereza, acorda pra merendar. Demorou demais, mãe, pra vir me chamar. Eu quase não consegui dormir. Bom dia, bom dia. Por que, filha, você não conseguiu dormir? Nada não, mãe. Deixa pra lá. Oi, crianças. Bom dia. Bom dia, mãe. E aí, filha, dormiu bem? Mãe, eu dormi muito bem. A cama da minha prima é muito boa. É melhor do que a minha rede. Mas também, né, se eu tivesse dormido. Como assim, filha? Não entendi. Ai, nada não, mãe. Nada não. Hoje eu tô estressada. Crianças, vamos merendar. Eu fiz um bolinho e tá certo. E aí, Tereza, gostou do passeio de ontem? Gostei. Ainda bem que você tá se enturbando, filha. Você precisa fazer amizade. Se depender de mim, nunca. Prima, a gente vai sair pra algum canto hoje? Infelizmente não, minha priminha querida. Do meu coração. Que pena, eu gostei tanto dos seus amigos. É, eles são legais mesmo. Mas que pena que a gente não vai sair hoje. E aí, irmã? Agora vamos conversar o que foi que aconteceu mesmo na sua casa? Ele mudou completamente desde que começou a beber. Ele não queria que eu trabalhasse. Ele tá totalmente agressivo. E ele também tá ciumento demais. Sendo que eu passei esses anos todinho. Só desde casa. Agora que eu comecei a trabalhar. Lourdes, pra falar a verdade. Desde o tempo que você conheceu ele, eu nunca fui com a cara dele. Nunca gostei dele. Pra mim, ele sempre foi um homem abusivo. Ele é um homem muito fechado na dele. E muito machista, né? Pelo jeito, o que você me contou agora. Pois é, eu concordo com você. Pena que eu vim abrir os olhos agora. Muito tarde, né? Lourdes, mas nunca é tarde pra você recomeçar. Principalmente se você tem uma filha. Você deveria pensar o bom pra ela. Eu sei, irmã. Mas eu tenho muito medo de dar tudo errado. E não consigo ir sozinha. E quem foi que disse que você tá sozinha? Eu estou aqui pra lhe ajudar. E eu não chamei você pra passar uns dias aqui. Eu chamei pra você vir morar aqui com a sua filha. E recomeçar tudo do zero. Irmã, muito obrigada. Você também pode contar comigo sempre. Essa vida de dona de casa não dá pra mim, não. Eu tenho que contratar alguém pra trabalhar aqui. Mãe, o almoço já tá pronto? Filha, o almoço ainda não está pronto. Eu tava pensando aqui em contratar alguém pra trabalhar aqui. Porque eu mesma não tô conseguindo dar conta, não. Eu acho uma boa ideia, mãe. Mas vê se não devia ter atenção na primeira semana. Filha, mas eu não tenho culpa. Se a última que eu contratei era um irresponsável. Agora, dessa vez, eu quero por invitação. Você deveria falar com a mãe da Melissa. Ela conhece as leis profissionais. É, realmente eu não tinha pensado nisso. Mas eu vou lá falar com ela. Ai, que calor, viu? Acho que eu vou chamar a Cecília pra ir pra praia comigo. Amiga, vamos pra praia? Oi, Melissa. Tá pra praia? É, amiga. A gente também precisa, né, tipo, se refrescar um pouquinho. Porque tá muito calor. É, amiga, você tá certa. Eu vou falar aqui com a minha mãe. Qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Pois tá certo. Fala aí com a tua mãe que eu vou me arrumar, viu? Tá bom, amiga. Mas provavelmente vai dar certo. Eu já vou me arrumar. Oi, mãe. A Melissa me convidou pra ir pra pé. Posso ir? Pode sim, filha. Mas toma cuidado, viu? Pois tá bom, mãe. Eu vou só me arrumar e eu já vou. Eu tenho que entrar em contato com o Márcio o quanto antes. Acho que eu vou ligar pra ela agora. Oi, amiga. Tá em casa? Eu preciso ir aí pra gente conversar. Pois tá certo, amiga. Daqui a meia hora, chega aí. Eu preciso de uma pessoa que cuide dos meus filhos. Pois, amiga, você tá com sorte, porque a minha irmã acabou de chegar do interior e tá em procura de um trabalho. Oi, bom dia. Oi, bom dia. A minha mão tá suja que eu tava ocupada. Pelo visto, você é muito esperta, né? Eu tô à procura de uma pessoa, sim. Eu sou bem esperta, sim. É porque na antiga cidade que eu morava, eu trabalhava numa fazenda e eles amavam o meu trabalho. Sua irmã falou que você estava à procura de emprego, mas além de uma pessoa pra arrumar a casa, eu quero uma pessoa que cuide dos meus filhos também. Lá no meu antigo emprego, eu também cuidava de criança, mas não importa. Eu faço qualquer coisa, o importante é trabalhar. Pois eu gostei de você. Você já está contratada, amanhã você começa. Ah, eu não acredito. Muito obrigada pela oportunidade, você não vai se arrepender. Viu, Lourdes? Como tudo tá dando certo, até o emprego você já arrumou. Pois é, amiga. Eu já tenho que ir pra casa. Eu tô com muita coisa pra fazer. Mas amanhã eu lhe aguardo sete horas, viu? Tchau, amiga. Obrigada por ter dado essa oportunidade à minha irmã. Ela é uma excelente dona de casa. É, eu espero que de primeira ela faça por merecer. Porque na primeira oportunidade eu boto ela pra fora. Não se preocupe, amiga. Você não vai se arrepender. Tchau. Tchau. Melissa? Vai pra onde, filha? Amanhã eu tô de saída e eu vou pra praia com a Cecília. Como é que tu vai pros campos na minha visa? Aproveita e leva sua prima, viu? Pra ela conhecer o mar. Ah, mãe, eu sinto muito, mas eu não vou levar nenhuma Tereza não, viu? Pois você só vai se ela for, viu? Que droga. Eu não acredito que eu vou ter que levar essa garota. Tereza, você quer conhecer o mar? Quero, tia, quero. É um dos meus sonhos conhecer a praia e ver o mar. Pois vai vestir um biquíni. Viu que você vai com a Melissa. Tia, não tem um biquíni não? Posso ir de roupa? Pode sim. Você tem que ir do jeito que você se sente à vontade. E aí, mãe? Você deixa eu ir? Deixa, deixa, deixa. Pode sim, mas cuidado pra não se afogar, tá? Elas acham mesmo que eu vou pra praia com a insuportável da minha prima, pois elas estão muito enganadas, porque aquela menina vai sozinha. Vamos, prima, pra praia! Sai do meu quarto agora, garota irritante, senão eu não te lasso pra praia. Prima, a gente vai de quê? De ônibus? Garota, você tá achando de ônibus? E a gente vai de quê? A gente vai de Uber. Peraí, acho que eu esqueci minha bolsa. Quando o Uber chegar, você entra, viu? Sim! E aí E aí Se inscreva no canal Ela mandou eu entrar no carro Bruno e Melissa respondem a sua mensagem? Até agora nada Vamos procurar ela, ela já deve ter chegado Verdade, eu acho que ela está com a internet É melhor a gente procurar logo ela, senão vai anotecer E agora? Meu Deus, como o mar é lindo Eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui comigo para ver o mar Dias parecem nunca, nunca terminar O sol chega e te assombra Mas depois do calor Algo permanece Sobe a lua Dias se misturam em um só borrão Memórias te assombram Mas ao olhar o lago Brilha na penumbra Sobe a lua Descanse aqui Para porque nós vamos acontecer um acidente Em breve o outono vai surgir Para escurecer o céu azul Respire Já anoteceu E nada de eu encontrar a minha luz Os dias sempre tentam te afogar Já estou é cansada de andar Vou ficar aqui mesmo Vai que ela parece Não te deixam flutuar Mas ande sobre a água E enquanto isso Sobe a lua E aí princesinha Está sozinha aqui por quê? Estou esperando uma prima minha Ah entendi Tem dois reais não aí para me dar Meu filho não tem nem para mim Vale para os outros Tem não pô Você vai me dar essa roupa aí para me vender? Gente, eu quero roubar minha roupa Eu só tenho um S e outra Se você roubar eu fico sem Bora para a folga e sair? Se eu fosse você Eu saia daqui ó Olha ali a quanta vinda Acunde isso aí ó Fujou Eu hein Só que me faltava Lá deu uma vinda para falar alguma pobre Ai está me vendo não? Tereza, o que você está fazendo aqui? Ela me chamou para vir para cá né Só que o homem do carro Não esperou ela ir lá buscar o negócio? Oxe, que carro? Não estou entendendo não Ah, ela está falando bem do Uber É isso aí mesmo? Tereza, você não deveria ter vindo só Até porque aqui não é mais interior E é muito perigoso Pois é E logo você que não conhece aqui Nem te conta O homem foi tentar me roubar bem ali ó Meu Deus, sério Você está bem? Ele levou alguma coisa sua? Levar o que? Eu não tenho nada Ainda bem que ele não levou nada seu Até porque aqui é muito perigoso E é muito longe de casa Para você ter vindo sozinha É porque eu não sabia Faz horas que eu estou procurando a minha prima Ah, com certeza ela não veio viu? Eu vou logo ligar para minha mãe Que ela está bem aqui perto Para ela vir buscar a gente Pois liga mesmo Que eu estou acostumado Cadê aquela menina? Estou ficando preocupada já Já anoiteceu e nada dela Ah, até que fim eu te achei, filha É que no meio do caminho Encontrei uma amiga minha Quem é essa garota? Ah, ela é prima da Melissa É sério? Sim Ah, tá certo Pois vamos logo Certo, filha Filha, quando eu vi aquela garota de longe Eu pensei que fosse um menino Estranha Melissa, você deve me dar uma explicação, viu? Que história é essa Você deixar a sua prima ir sozinha na praia? Mãe, também não é bem assim, né? Isso é mentira Eu não deixava ir para a praia só Pois começa a me explicar, viu? Porque a Teresa chegou ontem aqui Dizendo que estava sozinha na praia Graças a Deus que a mãe da Cecília encontrou ela Sim mãe, mas eu pedi para ela me esperar Eu só fui pegar minha bolsa E quando eu voltei estava no canto mais limpo Eu confesso, mãe, que eu fiquei desesperada também Você sabe que a sua prima acabou de chegar do interior Ela não conhece nada por aqui E você tinha um aplicativo do U Que você poderia muito bem falar com o motorista para ele voltar Você vai passar um mês sem celular Mas mãe, você não pode fazer isso comigo Você vai ficar do lado daquela caipira velha do interior Meu Deus Garota, fala e bate comigo E me respeite que eu sou sua mãe, viu? E se você reclamar muito Você vai ficar mais tempo sem celular Me dá isso aqui Filha, ainda bem que não aconteceu nada com você, né? Sou um homem que tentou me roubar, mãe Mas eu botei ele para correr sem a caprichinha para dar ele Olha que perigo, filha Você andando sozinha Jamais pensei que a Melissa fosse fazer isso Era só ela ter falado que não queria que você fosse Pois é, mãe Mas eu encontrei os amigos que estavam lá Ainda bem, viu, filha Que deu tudo certo Imagina se ele não estivesse lá Olha, mãe Para ser sincera Eu acho que a Melissa não gosta de mim Por que você acha isso, filha? Eu sei lá Eu acho que é porque Ela não gosta do meu jeito E da forma que eu me visto Não, filha Já que ela se acostuma É porque está muito recente ainda Tem razão Ainda é o nosso terceiro dia aqui Tenho certeza que eu e a Melissa ainda vamos gostar muito bem Eu odeio essa casa e essa família Tem razão Meu Deus Já estou atrasada Com o meu primeiro dia de trabalho na dona Soraya Ai, é mesmo Eu tinha me esquecido Que eu ia ser o seu primeiro dia de trabalho Sim, filha Eu já tenho que ir Parece que o serviço lá é bem puxado Tchau, mãe Boa sorte Estou muito feliz por você Filha, aquela menina Onde foi que você conheceu ela? Mãe, eu já te falei ontem Ela é prima da Melissa Não, filha Eu achei aquela menina muito estranha Eu estava era com medo de ela me roubar Mãe, por que você está falando isso? Você está jogando a menina sem conhecer Ela parece uma ótima pessoa Não, filha O jeito que aquela menina se veste é muito estranho Ela não tem mãe, não Mãe, quem foi que te disse Que o modo da pessoa ser vestida define gênero? Ai, filha Ela se vê em você com essa história de novo E você que começa Filha E o Jonas Vocês ainda estão namorando? Mãe, aquelas coisas, né? A gente continua namorando Mas não é comum isso É, filha Realmente, namorar à distância é complicado Mas vocês se amam tanto Formam um casal perfeito Mãe, eu gosto muito dele Mas só o tempo vai dizer É, filha Pois está certo Eu vou lá fora Porque a empregada já deve estar chegando Deve ser a empregada Inclusive, já começou se atrasando Oi, Dona Soraya Bom dia Bom dia Já chegou atrasada, né? Eu gosto de pessoas pontuais Desculpa pelo atraso Eu prometo não me atrasar mais Tá certo Dessa vez eu vou deixar passar Mas eu espero que não se repita Tá certo, Dona Soraya Eu já entendi Vamos entrando que você tem muita coisa pra fazer Como você pode ver Nós temos uma piscina E você vai ficar responsável pela limpeza dela Duas vezes na semana Nossa, Terezinha Adorar tomar banho na piscina dessa E eu também Mas pelo menos eu tô trabalhando, né? Oi, Bruno Quer comprar vestido? Eu quero comprar vestido Não sou nem menina Ué, mas você pode comprar pra sua namorada Pra sua mãe Pra sua tia Pra sua irmã Pra qualquer pessoa Pô, deixa o olho se vestir daqui Deixa Se você comprar Eu faço o preço em bem Vou pra você Não sou sinal de polêmica, né? A gente segue Também é muda, né? Meu, hein? Tem tanta gente folgada aqui Vixe, esqueci De comprar o prazer da Cecília Gente, eu não queria Que aquela caipira Tivesse ido com a gente pra praia Por isso que eu chamei o Uber E deixei ela sozinha Sim, amiga Mas eu não concordei Com o que você fez Porque foi muito perigoso pra ela Ainda mais que ela não conhece Nada da cidade Ah, então agora tu vai defender A minha prima caipira, né? Não é defender, amiga É por causa que eu não concordei Com suas atitudes E sem contar que ela ia sendo roubada Oi, meninas Oi, Edu Jonas? Oi, amor Gostou da surpresa? Gostei, amor Mas por que você não me avisou? Porque era surpresa Parece que nem gostou de me ver Não é bem assim, Jonas A gente precisa conversar Edu, tu não achou estranho, não? Do nada, Jonas, aqui É, eu achei estranho Mas assim, eu acho que eles não vão durar muito não Porque pelo que a Cecília me contou Por que você não respondeu Minhas mensagens nessas últimas semanas? É que meu celular quebrou Por isso eu não te respondi Jonas, depois que você foi embora Você ficou muito estranho comigo Eu nem sei se... Sim, o quê? Quer terminar? Nosso relacionamento tá muito estranho, Jonas Nem parece que somos mais namorados E sem contar que namorados Nunca dá certo Tereza Nesses três primeiros dias aqui na cidade Aconteceu umas coisas bem estranhas comigo Do nada eu virei vendedora de vestido E me perdi na praia Quem diria? Mas eu amei conhecer o mar Foi uma sensação única Conheci os amigos da minha prima Melissa Eles não pareciam muito amigáveis comigo Principalmente aquele Bruno Me chamou até de Terezo Deve ser por conta das minhas roupas Não sei qual é o problema do meu jeito de se vestir Me senti muito constrangida perto deles E da minha prima Só uma pessoa me fez sentir bem Cecília A melhor amiga da minha prima A única que quis saber o meu nome Se preocupou comigo quando me perdi na praia Eu me senti tão segura Quando ela falou comigo E pegou da minha mão Uma coisa que eu não sei explicar direito Será que é... Amor? E quando eu vi ela com o menino hoje Tive outra sensação estranha E eu me senti muito mal Muito mal mesmo Será que é ciúmes? Mas como assim pode ser ciúmes? Mas peraí A gente só se viu duas vezes Pera, eu acho que... Eu acho que eu tô gostando da Cecília Ai, Luz, cheguei Aquele salão tava lotado Eu não ia aguentar esperar o dia todinho Nossa, e a senhora demorou bastante mesmo Por favor, Luz Não me chame de senhora Parece que eu tenho até 50 anos Ah, sim Tudo bem Pode me chamar de Dona Soraya, por favor A minha sobrinha tava aqui agora há pouco Com dois meninos e a sua filha Ah, deve ser o paquera da minha filha, o Jonas Com certeza deve ser ele Olha que eu já terminei tudo Amanhã eu vou tentar chegar Antes do horário marcado Acho bom Porque umas amigas minhas vão vir aqui E eu quero que a casa esteja perfeita Pra receber elas Mãe, eu vou precisar do meu celular agora? Eu já disse que eu não vou devolver Não era nem pra me ter deixado você ir pra casa da Cecília Ah, então tu vai querer me prender em casa agora? Eu já tenho 16 anos Não importa Agora você vai pedir desculpa à Terece Que era você ter pedido ontem Quando ela chegou Se eu pedir desculpa Vai devolver meu celular, né? Claro que não E pra compensar o que você fez com a sua prima Você vai levar ela pra passear hoje? O quê? Agora eu confio em mim pra sair com ela? Eu só quero que você se dê bem com ela Porque ela agora mora aqui Eu não concordei com isso Vai ser melhor pra elas Até a sua tia que ela tá trabalhando Deveria ter conversado comigo, mãe Eu também moro nessa casa Desde que meu pai foi embora Eu vou ser Melissa, não fala do seu pai Gente, tá tudo bem? Tá sim, Lourdes Como foi seu primeiro dia? Ai, foi muito cansativo Eu sei que ela não gostou da gente ter ficado aqui É falta de costume Ao passar do tempo ela vai se acostumar E ela vai se dar bem com a Tereza Garota, você já tá aqui no meu quarto de novo? Eu te falei, eu não te quero aqui E aí, vendeu os vestidos que eu pedi? Eu ainda não vendi todos Ai, eu já sabia que tu ia ser inútil nisso Sim, o que é que tá escrevendo aí na minha agenda? Nada demais Mas a minha mãe já chegou? Acabou de chegar Pode sair do meu quarto? E ficou longe das minhas coisas Espera, eu não terminei de escrever Vai no interior, eles ensinam a escrever Eu tô chancada que tu não é analfabeta Deixa eu terminar, por favor, é importante Vai, por favor Sai do meu quarto agora Eu achei que você seria diferente, Melissa Eu achei que você seria diferente, Melissa Oi, mãe, já cheguei. Onde você estava? Eu avisei pra mãe que eu ia sair. Com quem que você saiu? Foi com aquele menino? Foi, mãe, com o Jonas. Você não conhece ele? Aquele menino não é pra você, filha. Você sabe que eu conversei com você em relação ao namoro? Mas, mãe, eu acho que realmente ele tá gostando de mim. Ele até me chamou o pai pro parque. Você não combina com esse menino, Cecília. Ele vai te levar pro mau caminho, que nem aqueles seus outros amigos. Eu já não gosto de nenhum. Você não gosta de nenhum amigo meu, sem nenhum motivo. Sabe que eu só quero o melhor pra você. Eles vão te mudar e já estão fazendo isso. Não, mãe, não é eles que tentam me mudar. É você. Volte aqui, Cecília. A gente ainda não terminou essa conversa. Como foi o seu primeiro dia de trabalho? Cansativo. Eu tive que limpar uma piscina inteira, acredita? Sério que na casa da Cecília tem piscina? Tem sim. A Sorara nem pra chamar a gente chama. Sim, eu até tirei uma foto no meu celular. Vai, cadê meu celular? Meu Deus, eu acho que eu esqueci o celular lá na casa dela. Vixe, então é bom ir buscar logo, porque a Sorara vai sair hoje à noite. E agora? Eu acho que eu só vou buscar amanhã mesmo, eu tô muito cansada. Mãe, se você quiser, eu vou lá buscar pra você. Não é tão longe, dá pra ela ir. Mas a rua é muito perigosa hora dessa, você pode se perder. Mas eu decorei o caminho de casa, quando a mãe da Cecília vai me deixar aqui. Tudo bem, mas sai do celular e volta logo, que eu fico muito preocupada. Tá bom, eu vou mais rápido que os cachorros que correm atrás da mão. Sim, deixa eu continuar. Tu acredita que ele disse que vai vir aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô indo no shopping, viu, filha? Tá, mãe, não esquece de comprar meu tênis, tá bom? É aquele lá que eu te mandei a foto. Nossa, sua casa é enorme. E olha essa piscina. Pois minha filha, se na minha casa tivesse piscina, eu nunca mais nem saía de dentro. Aquele ali é o celular da sua mãe? Ah, é sim. Então, eu quero encontrar o celular da minha mãe, então eu vou pra casa. Espera, Tereza. Por que você não fica mais um pouco? Tá, eu acho que não tem problema. Eu vou morar aqui na cidade? Sério, que legal. Sabe meu padrasto? Ele batia na minha mãe e tentou me bater uma vez. Sério, Tereza, eu sinto muito mesmo. Sabe, agora eu fico feliz de ter ganhado mais uma amiga. Eu também, você é legal. Você também. E não liga pelas coisas que a Melissa fala. Esse jeito impossível dela é o que estraga ela. Mas ela é legal quando quer. Mas comigo ela não é. Por que que hoje é tarde eu te chamei e você nem me respondeu? Porque eu tava com vergonha. E também não queria te anteparar com seu amigo, seu namorado, sei lá. É, meu namorado. Tchau. Parecia mesmo que eu tinha fortes sentimentos pela Cecília. Mas eu descobri que realmente ela namora. E sei que não tenho chance alguma. Só tenho que esquecer disso e aceitar que foi só uma ilusão passageira. Eu não tava com um pingo de vontade de sair depois daquele dia na praia. Não confio de jeito nenhum na Melissa, pois sei que ela não me quer por perto. Dela e nem dos amigos. Dela e não, você lá me sufre comigo, né? Sei não, você sabe que eu tomei de altura. Eu amo adrenalina. Dela e não me lembram. Irmã, você sabia que essa é a minha primeira vez em um parque de diversão? Eu não me importo o que tu pensa ou o que tu fala. Só me segue. Oi, Cecília. Oi, Jonas. Oi, amiga. Oi, Tereza. Vale, amiga. Eu achei que tu vinha só. Você também não me avisou aqui atrás da Tereza. Mas eu fico muito feliz de ela ter vindo. Tereza. A CIDADE NO BRASIL Ah sim, você vai viajar, né? Eu já tinha me esquecido. Vai passar quantos dias fora? Eita, tu vai passar 15 dias? Se a Cecília pode ficar aqui? Tudo bem, ela pode ficar. Você sabe que a Cecília e a Melissa são muitos amigas, né? Então ela vai amar ela ficando aqui. Ela vem quando? Ah, já é hoje? Pois tá certo, vou ficar aqui aguardando ela, viu? Ela vai ser bem vinda. Pois tá, tchau. Quem mãe quer vir pra cá hoje? A Soraya vai ter que viajar e a sua amiga Cecília vai passar 15 dias aqui com a gente. Nossa mãe, que legal. Pelo menos eu vou ter uma pessoa pra conversar, né? Como assim? Você não tem eu, não? A sua tia, a sua prima. Ah mãe, você até que vai, né? Agora minha prima e minha tia. Não, não sei. E eu fiquei sabendo que a Cecília e a Tere já se conhecem, então elas vão se dar super bem. Pois é, ela já tá chegando. Eu vou ajeitar o quarto onde ela vai ficar. Aquela caipira acha que vai roubar a minha melhor amiga de mim. Mas não vai mesmo. Lourdes, eu preciso te contar uma coisa. Oi, Márcia. Eu tava tentando arrumar aqui as coisas porque tava uma bagunça. A Soraya acabou de me ligar, pediram pra Cecília passar uns dias aqui, porque ela vai viajar pro exterior. Vixe, e ela vai passar quanto tempo? Ela me falou que era de 15 a 20 dias. Aí a Cecília vai passar esses dias aqui com a gente. Meu Deus, eu fiquei tão feliz de ter arrumado esse emprego e agora eu vou ter que ficar sem trabalhar de novo. Não se preocupe, você não vai perder seu emprego. Você não vai todos os dias, mas você vai ficar indo, limpando as coisas lá, limpando a piscina. Ah, menos mal então. Eu já tava pensando que eu ia perder meu emprego. Não, claro que não. A Soraya gostou muito do seu trabalho. E quando ela voltar de viagem, você volta ao normal. Assim eu fico mais aliviada. Eu não gosto de estar na casa dos outros desempregada. Mas isso não é um problema. Você é da minha família. A Cecília tá em mim aqui. Pra vocês já saberem, a Cecília vai passar uns dias aqui. É, né? Já tô sabendo. Você parece tão feliz com isso. Claro, eu tô muito feliz, porque eu e a Cecília agora são muito amigas. É, eu percebi naquele dia do parque. Vocês estavam bem próximas. Sim, aquele dia foi muito divertido. E parece que ela vai passar uns 15 dias aqui, né? É, mas não vai se animando não, porque ela é minha amiga há bastante tempo, viu? Tá, mas se ela me falar comigo, eu vou falar com ela. Para de se fazer de sonsa, garoto. Você pensa que eu não vi o coração que você fez no meu caderno? Aquilo não quis dizer nada. E você acha mesmo que aquele ser é de Cecília? Você acha que eu sou burra? Eu sei que aquele ser é de Cecília. Não é, não! Que gritaria é essa, Tereza? Você não tá na sua casa. Eu sei que aquele ser é de Cecília. Ai, já cansei desse livro. Ainda bem que a Cecília tá chegando, porque eu não aguento mais a Tereza. Hoje tá certo. Não precisa se preocupar não, aqui em casa vai ser bem recebida. Ok, ela já saiu de casa, né? Já tô aqui esperando ela. Eu espero que ela se acostume, né? Esses dias sem a mãe dela. Eu espero que ela não seja tão exigente como a mãe dela, porque a Soraya é misericórdia. E aqui em casa não tem essas besteiras, não. Eu também não gosto de gente fresca, odeio. Eu só aguento as cores da Melissa porque é o jeito. Terceira, chegou. Oi, Dona Márcia. Oi, Cecília. Seja bem-vinda. Entra, fique à vontade. Obrigada. Oi, Lourdes. Oi, Tereza. Oi, Cecília. Tudo bom? Oi. Pode sentir à vontade que esse dia que o senhor vai passar por aqui, a Tereza vai mostrar onde você vai dormir. Eu? Por que eu? Você pode mostrar pra mim, Tereza? É aquele quarto do lado com que você dorme. Eu posso sim. Oi, Cecília. Mãe, deixa que eu mostro ela o quarto onde ela vai ficar. Não, o que eu mandei foi a Tereza. Pode subir, Cecília. Deixa eu dar um eco. Deixe que eu levo. Vem, amiga. Amiga, se você quiser, você pode dormir no quarto comigo. A Ed vai ficar maravilhoso, César, e a Tereza fica aí no outro quarto. Agora, eu vou adorar. A Ed vai ficar maravilhoso, César, e a gente gosta de dormir mesmo. Bora, liguei a casa. Não, ela vai fazer outras coisas. Mas, enfim, me conta aí os babados. Ai, amiga, então... Eu queria muito ter viajado com minha mãe, mas ela insistiu pra me ficar. Vale, amiga, mas também, né? Quem é que nunca vai viajar pros Estados Unidos? Enfim, como é que tá o lance aí com o Jonas? Ai, amiga, eu acho que não tá dando mais certo. Ele tá muito estranho comigo esses dias. Eu acho que eu vou terminar com ele. É, eu percebi que vocês estavam bem, assim, distantes lá no dia do parque. Mas, tu acha que é melhor se fazer? É, eu acho que sim. Até porque eu acho que eu tô gostando de outra pessoa. Sério, amiga? Não acredito. E quem é ele? Ah, é, então... É... Ele é do meu curso de inglês. Ai, que legal, amiga. Pois, investe, viu? Porque aquele Jonas é o sem futuro. Não tem nem, assim, como te dar metade do que você merece. É verdade, amiga. Você tem razão. Mas você sabe que pode me falar qualquer coisa, né? É, amiga. Eu fico muito feliz de poder contar com você. Tereza, meu amor, tá tudo bem? Ah, tia, tá tudo bem sim. Tá tudo bem, não. Eu lhe conheço. Você sabe que quando precisar, pode contar comigo, viu? Fico feliz de saber disso, tia. Se não fosse por você, eu não saberia o que aconteceria com a gente. Você mostrou o quarto pra Cecília? Eu pedi pra Melissa mostrar. Eu queria que vocês duas se dessem bem. Eu sei que a Melissa é muito difícil de lidar com ela. É, acho que ela não tá acostumada de me ver aqui. Logo, logo ela se acostuma. É só questão de tempo. Eu já terminei o almoço. Bora almoçar. Dias parecem nunca, nunca terminar. O sol chega e te assombra. Mas depois do calor, algo permanece e sobe a lua. Olha ali, Tônia, aquela menina toda estranha. É mesmo? Oi, Joane, Tônia. Posso brincar com vocês? Claro que não. Você é toda estranha. Ainda mais com esse boné ridículo. Esse boné era do meu pai. Ele me deu de prazer, só que ele morreu. Eu esqueci que você não tem que cair de você. Isso não tem graça. Pra você não tem graça, né? Dá pra cair logo fora daqui que a gente não quer brincar com você, não? Eu que não quero brincar com você, sua chata. Sai logo daqui, garota. Tá esperando que é pra sair daqui. Por acaso você se botou na rua pra eu sair daqui? Ai, garota, você já encheu meu saco. Não, me dá, me dá. Por favor, me dá o boné do meu pai. Tenta pegar, garotinha. Se você quer, então vai pegar. Não. 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 Ei, garota, vai ficar aí parada? Ah, Melissa, você só sabe eu vou ver no campo. Lá no meu interior não tem. Só tem aqueles campos lá de areia, sabe? Vale, lá tem campo de areia. Eu achei que era só mato. É, lá tem campo de areia sim, Melissa. Olha a Bruna. Oi, Bruna. Oi, meninas. Que milagre vocês, a hora dessa aqui. É, né? Ficar em casa sem fazer nada é muito chato. Então é melhor a gente vir pra cá mesmo. Você ia entrar na areninha já, Bruna? Ai, eu nunca entrei numa areninha. Novidade. Você nunca fez nada? Eu ia entrar agora, venho. Ei, gente, vocês sabem que eu odeio brincar de bola. Juntas. Vem, Melis. Não, eu não vou brincar com essa brincadeira de menino. Eu, eu não vou brincar. Amiga, você não vai querer continuar brincando disso aí não, né? É claro que eu vou dar uma delícia Cruze Meu coração, meu coração Acerola por você Por isso eu fiz essa canção Pra você não me esquecer Meu coração, meu coração Acerola por você Por isso eu fiz essa canção Pra você não me esquecer Meu Deus Tu viu a Tereza ali se atirando pra Cecília? Ai, coisa horrível Eu percebi desde o dia que ela se conheceu Mas eu não vou deixar ela roubar minha melhor amiga Até porque a Cecília não sentiu isso A Tereza nem gosta dela, talvez Ela só quer atrapalhar a amizade de vocês Pois é, mas eu não vou deixar ela roubar minha melhor amiga Como eu já disse Ai, eu cansei Eu corri muito Olha, meu coração tá acelerado Tá acelerado mesmo Ei, meu, já vamos embora Tá sujo, já limpei Tá Bora que a minha já quer ir pra casa Não sei explicar direito o que aconteceu comigo nos últimos dias Senti uma forte ligação com a prima do interior da Melissa A Tereza Achei ela legal logo de primeira Eu só mal a conheço direito Mas nesses primeiros dias ela morando na cidade até que viramos boas amigas Ou talvez, mas que amigas Já que algumas horas atrás Teríamos quase se beijado se não fosse o Bruno Ei, nós já vamos embora Tá sujo, já limpei Eu levei um susto grande quando ele apareceu e ainda tentei disfarçar Mas é óbvio que ele percebeu que a gente iria se beijar Foi tudo muito rápido Ainda não sei o que sinto direito pela Tereza Só não quero que a Melissa descubra do nosso quase beijo Ela seria a primeira a me julgar Pelo vídeo você se divertiu bastante hoje, né? Eu nem sabia que tu jogava bola Antes eu jogava com a minha tia no clube que tinha lá perto de casa Eu era uma das melhores, mas já faz muito tempo Até me surpreendi Você parece ser uma menina tão delicada E esses esforços não combinam com meninas como você Delicada? Como assim meninas como eu? Não entendi Ah amiga, meninas mais femininas como você e eu Que gostam de maquiagem e essas coisas Não igual a Tereza, né? Porque tu não vê como ela se veste Eu gosto dessa pose dela E o futebol é pra todo mundo igualmente Quem diz que é pelo jeito da pessoa? Ainda não entendeu? O que eu tô falando é que a Tereza com certeza A Tereza é lésbica Eu acho que isso não muda nada na nossa vida E o que tem a me julgar a bola? Eu preciso te mostrar uma coisa, vem comigo Eu peguei ela desenhando isso no meu caderno Sexta-feira no dia do parque Ela pode estar gostando de alguém, será? E esse alguém é você Como você pode ter tanta certeza que é eu? Pode ser outra pessoa com letra C Eu duvido muito, né? Porque eu vi como ela tava se atirando pra você lá no campo Se jogou até por cima de tu, essa menina é louca A gente só tropeçou e caiu, foi bobeira Meu conselho é você não ser tão amiga dela, né? Vai que ela tente te agarrar ou pior, te beijar Tereza é sem educação E pra piorar, cai e pira Quem iria querer ficar com ela? Vamos só deixar isso de lado, né? Não é problema nosso Só tô falando a verdade Você ficaria com ela por acaso se você fosse? O quê? Claro que não Foi o que eu imaginei Eu vou comer alguma coisa, vem também? Vou Pois é, Lourdes, já faz mais de duas semanas que eu tô conversando com ele E aí, ele vem pra cá mesmo? Na verdade, eu disse a ele que eu preferia sair pra cantar Olha aqui ele, ó Hum, ele é bonito Mas ainda não sei se eu quero um relacionamento agora Melhor esperar mais um pouco Tu nunca nem viu ele pessoalmente, né? Vai que seja um fake? Verdade, eu quero ir com calma Finalmente, a minha mãe não sabe nem se quando eu falar direito Ela acha mesmo que eu vou ficar sem celular? Não mesmo Pra onde é que você tá com esse celular? Você pensa que o castigo acabou, foi? Mãe, por favor, eu preciso dele Como que eu vou falar com os meus amigos? Um mês sem celular O que você fez com a Tereza foi imperdoável E eu tenho certeza que você não pediu desculpa a ela Que saco, eu ainda vou pedir Então deixa eu ficar com o meu celular um pouco Eu tô de férias Você já sabe bem a minha resposta Eu não vou perder meu tempo discutindo com você Essa criança sabe que tá errada e ainda quer tá certa Haja paciência com ela, viu? Sério, a minha mãe não me entende Isso é uma tortura Sério, amiga, realmente o que você fez com a Tereza foi errado Ela ficou sozinha lá na praia, foi muito perigoso Eu devo ter pegado muito pesado com ela mesma Mas é claro que eu não pensei no Piel, né? Pois deveria ter pensado Sabia que o homem tentou assaltar ela Ainda bem que o Piel não aconteceu Você deve desculpas pra ela agora Não é assim que funciona, né? Ela também deve colaborar comigo Até porque ela tá na minha casa E na dela também, né? Já que agora ela mora aqui Nem me lembrei disso Ai, que susto Olha aí, você pediu pra mim vir buscar o colchão Tá aí, ó, pode te pegar Hoje foi divertido, né? É, foi sim Quero jogar mais vezes no campo É, eu também Faixa que eu não jogava bola Foi legal, vou lavar o colchão Então, boa noite Boa noite Tereza, tá na hora de acordar Bora, Maré, dá, né? Ô, mãe, eu tô com fome Cuidado menina Cuida que eu fiz tapioca pra você Ai, minha cabeça Não era eu que tava estranha com a Cecília Ela que ficou estranha por ter me rejeitado Falando aquilo pra Melissa Sendo que ontem Quase a gente se beijou E seria o meu primeiro beijo Uma pena que o chá do Bruno Estragou o nosso momento Só acho que a Cecília tá muito confusa E o pior de tudo É que ela namora E o erro foi o meu Por ter insistido mais uma vez Uma coisa que nunca existiu E nem vai existir Bom dia Bom dia, Cecília Dormiu bem? Sim, eu dormi muito bem Se senta, Cecília Pra merendar com a Tereza Eu já fiz o café Bom dia, Tereza Bom dia Olha, filho Sua tapioca Tá bem quentinha Ai, mãe Obrigada Valeu, Edu Ah, oi, amigo Não, eu não vou fazer nada Hoje à tarde, não É, sim Eu tô na casa da Melissa Ah, tá bom Vou chamar ela Pra gente pra praça Ah, o Bruno vai também Não, não vou chamar o Jonas, não Pois tá bom Quando a gente estiver pronto Eu te ligo Vocês vão sair hoje à tarde, é? Eu tô doida pra sair também Aqui em Fortaleza É cheio de lugares pra ir No dia que eu me perdi na praia Foi muito ruim Mas também foi muito bom Porque assim eu conheci o mar Você e eu ainda tem que ir na praia juntos Porque assim você vai ver o mar Já que você nunca viu também Verdade É o meu sonho conhecer a praia Eu já vim muitas vezes pra cá Mas eu nunca conheci Você e de ver com a gente Também pra praça, Tereza A gente só vai lá As mãos sovente Eu não sei Já que a Melissa não gosta De sair muito comigo É só uma fase dela Daqui a pouco ela se acostuma Vai eu, Bruno, Edu Vai filha também Você tem que aproveitar suas férias Tudo bem, avô Mas só porque naquele dia Eu disse que não ia gostar Mas no fim foi muito divertido É, foi muito legal mesmo Mãe, eu já terminei Tá bom a delícia, tá, viu? Mãe, eu já terminei Mãe, eu já terminei Não entendi o porquê que a Melissa não quis ir Ela foi pedir a mãe dela E a mãe dela não deixou E também ela tava com vontade de vir Mas se ela não quis vir Por que você quis vir comigo? É que eu tava com vontade de sair também E os meninos também vão vir Vamos ver, já deve ter chegado Oh meu Deus Será que aquela menina do Tereu vem? Com certeza ela vai vir, viu? A Melissa com certeza não fez Por que a Tereza veio? É, do jeito que a Melissa é Mas até que achei ela legal A filma dela Legal, é? Não sei Olha lá, veio ela Olha, finalmente, ali ela Tá bom assim, olha lá Olha lá Vamos lá, vamos lá. Cecília nem era pra você ter trago essa menina toda estranha Parece que vou comer o sorvete Para de ser chato, Bruno, é só o jeito dela Eu só não gosto dela mesmo Você já tá uma amiga ou não dela, né? Parece que tá gostando dela O quê? É claro que não Se bem que vocês duas combinaram, hein? Cereja, a gente pode conversar? Tá bom O que você queria conversar comigo, Cecília? Eu só queria saber o porquê de você estar brava comigo Eu preciso de alguma coisa? Eu escutei o que você falou pra Melissa até a noite Quando ela vai para você você ficaria comigo ou não Eu falei aquilo da boca pra fora Eu fiquei nervosa Só saiu Então não era verdade? Claro que não Eu preciso de alguma coisa Eu preciso de alguma coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sai fora, você tá sobrando Viu o que vocês fizeram? Cereça Cecília, eu acho melhor a gente não se fala mais Você não vê como a Melissa me trata? Chega, eu não quero mais que você ligue pras coisas que a Melissa fala Chega, é melhor a gente não se fala mais E eu já tô cansada Eu não quero parar de falar com você por besteira Oi Oi Me desculpa por ontem, eu só fiz no impulso mesmo No impulso? Aham, tá tudo bem Se o Bruno e a Melissa fizer aqui com você de novo, não vai pra chave, eu não vou ficar calada Eu só sei que eu não quero mais sair com a Melissa nem com o Bruno Aquele menino é muito chato Só que eu acredito que ontem eu tive que dormir na sala Que eu não consegui olhar pra cara da Melissa Às vezes eu sinto falta do interior Porque por lá eu me sentia mais livre Aqui eu só posso sair se for com a Melissa Mas você tem eu aqui esses dias E o Edu também Eu vou ali chamar a menina pra almoçar Tá certo Mas vocês sabem o que eu posso contar com a sua vida e fico bem Menina, vamos almoçar? Já chorei ela Vamos almoçar? Só que ela percebeu E agora? Ei Melissa, vamos almoçar? E me diga porque a Cecília não dormiu aqui? Ai mãe, eu só queria um pouco de privacidade então eu pedi pra ela dormir em outro canto Sofá não é lugar de visita dormir E eu pedi pra você tratar ela bem Ah mãe, tudo pra você é motivo de brigar O dia começou agora, mulher Eu não sou sua amiguinha não pra você ficar falando desse jeito comigo Ai mãe, tá bom Já não quero conversar com ninguém, tá? Eu só tento ler meu livro Eu não tô pedindo pra você conversar comigo Eu tô mandando você descer agora Eu já vi que essas férias vão ser as piores da minha vida Luz, vem aqui me ajudar a te derrubar Ai ai, quanto bem Ué, cadê as roupas? Mulher, eu só tava me disfarçando pra conversar com você O que? Eu fiz alguma coisa de errado? A Dona Soraya ligou? Eu juro que eu tô limpando a casa dela bem direitinho Não, é sobre a Tereza Ai meu Deus, o que foi que a Tereza fez? É porque já faz uns dias que eu tô observando ela E hoje eu quase peguei ela se beijando Beijando quem? Ela não conhece nenhum menino daqui Esse é o motivo da minha conversa Porque não é menino É com a Cecília Como assim a Cecília? Você nunca percebeu os olhares delas duas Na merenda, na aula do almoço Quando elas estavam bem amigas lá na pracinha Só que eu pensava que era só amizade, né? Nunca cheguei a imaginar que elas pudessem ter alguma coisa a mais Eu não sei se ela é nova demais pra decidir isso da vida dela Mas eu peguei ela quase se beijando hoje Pois eu vou ter que ter uma conversa bem séria com ela Porque ela nunca chegou a me contar que eu gostava de ninguém Pois converse com ela, mas tente compreender ela, viu? Porque a Tereza é uma menina muito boa Tudo bem, eu vou conversar com ela bem direitinho Agora eu não sei se eu vou conseguir me acostumar com isso Ah, você resolveu descer pra almoçar? É né mãe, pra ver o quê? Música Cecília, eu tô preocupada Vai que a tia Massa continua pra minha mãe Eu tenho uma tia na boca da minha mãe Porque ele sempre com a mãe não é, né? E o pior de tudo é que você ainda namora com aquele menino E se eu te contar que faz bem hoje é isso que eu não falo com ele E hoje ele me manda mensagem dizendo que queria me ver E você vai ver ele? Eu tenho que esclarecer logo tudo pra ele Pra ele não se medir mais, não tá dando mais certo A gente pode tá confundindo as coisas Eu posso ter te pressionado Aquele beijo deve ter sido um erro Aquele beijo não foi um erro pra mim E eu já te disse que eu não quero ficar de falar com muita coisa besteira Isso tudo é muito novo pra mim e eu tô muito confusa Eu te entendo Filho, eu posso falar com você? Ah mãe, pode Sobre o quê? Mas tem que ser a sós É um assunto muito sério Tá Cecília, você pode dar licença pra gente? É, mas Cecília, pelo visto seu romance com a Teresa não vai durar muito Qual o seu problema Melissa? Por que você não deixa a Teresa em paz? Só confesso que tu tá caidinha por ela Não dá mais pra se passar uma amiga Qual o problema Melissa? Se a gente tiver alguma coisa E mesmo assim a gente é só amigas O problema é que logo logo a tua mãezinha vai ficar sabendo E eu acho que ela não curte muito essa vibe, sabe? Eu só quero que você deixe a Teresa em paz E se você persistir isso, eu não posso mais nem questionar a nossa amizade É sério que tu vai me deixar de lado por causa da pessoa que tu conheceu há 10 minutos? Tu não tem noção, né? De metade da população querer ser minha amiga e tu ter essa oportunidade Quer saber, eu não vou perder meu tempo com você Você tá ficando insuportável Então o que é mãe? Você sabe que pode falar comigo qualquer coisa, né? Mas eu nem tô escondendo o nome Então filha, é que ontem na praça eu percebi que você e a Cecília estavam bem próximas E me contaram também que vocês quase que se beijavam Quê? Não mãe, a Cecília namora Isso nunca aconteceu Isso não vai acontecer E isso é mentira Calma filha, não preciso ficar assim Eu só quero que você me conte tudo Eu não vou ficar com raiva de nada Mas eu e a Cecília não temos nada Aliás, quem foi que te contou isso? Com certeza foi a Melissa, né? Não filha, não foi a Melissa Mas já que você tá dizendo que é mentira Eu vou acreditar em você Obrigada, mãe Melissa, a gente pode conversar? Ai mãe, o que foi de novo? O que foi que aconteceu entre você e a Cecília? Ah mãe, não é nada demais, sabe? É porque eu só tô achando a Cecília muito distante depois de começar a conversar com a Tereza Você tá com ciúmes da amizade delas duas ou elas duas tá querendo alguma coisa? O quê? Eu com ciúmes? Só se tiver alguma coisa o problema já é delas Eu quero ver vocês três unidas E não é pra esconder nada de mim Ah mãe, dá licença que agora eu vou procurar alguma coisa pra mim fazer, né? Já que na minha vida eu vou amassar lá ainda Se continuar mexendo pra mim, ela vai continuar sem Música E aí, vai me acompanhar mesmo na praça? Claro que amor, já tô reclamando Que bom, né? Que eu tô nem um pouco afim de sair com a Melissa É, né? Ficou mó climão ontem com vocês duas É, né? Eu só quero evitar essas brigas chatas e desnecessárias Mãe, eu e a Cecília vamos ali Vocês vão pra onde essas horas? E a Melissa não vai também, não? Ah, eu não tava muito afim de ir, não De novo Então vai só vocês duas? Não é muito perigoso, não? Não, a senhora da Cecília vai também É? Vamos também Ah, tá bom Pode ser, viu? Tchau Tchau Aí eu vou passear nessa pracinha Tô me sentindo uma criancinha nesse parquinho Tô me sentindo uma criancinha nesse parquinho Mas a gente é criança Você é criança? Não sei da onde Vamos ali pro outro lado Quando estou nos braços teus Então aos olhos meus A vida é cor de rosa Tua voz a murmurar Me leva pra humilhar Estrada luminosa Dentro do meu coração Um mundo de ilusão Do qual tu és a causa E para mim Para nós Essa vida É uma festa de amor colorida É uma festa de amor O que o pessoal interessa Pra vocês dois É melhor vocês dois conversar E se resolver Pra isso eu tenho que falar com ela urgente Porque eu fico sem entender nada Tereza, eu preciso te contar uma coisa Pode falar Você sabe, né? Que eu vou terminar com o Jonas E eu acho que eu tô gostando de você mais que uma amiga Tá falando sério, Cecília? O quê? Claro que não Você acha que eu iria gostar de uma menina como você? É muito estranha O quê? Como assim? Eu achei que tava rolando algo entre a gente O quê? É claro que não Olha pra você, garota Eu planejei tudo com a Melissa Só pra te humilhar mais ainda Mas Cecília Fiquei sozinha, sou inútil Tereza, Tereza, Tereza Ah, eu só tava pensando aqui Do nada você ficou tão calada, pensativa Tá tudo bem? Hum, eu não sei Vamos sair daqui? Calma, eu sei que você tava muito triste ainda pelo ocorrido de ontem Mas não precisa ficar assim Eu tô aqui, tá bom? Obrigada Será que ela é a Cecília? Jonas, o que você tá fazendo aqui? Eu pergunto o que você tá fazendo aqui Não é isso que você tá pensando, tá? Eu só tô aqui com a Tereza, minha amiga E eu não te dei satisfação na minha vida Eu te mandei mensagem duas vezes Você me ignorou Desculpa, eu não te respondi Eu não te respondi hoje Você não precisa mais me dar satisfação de nada Já entendi Como assim, Jonas? O que você tá querendo se formar? Nosso namoro não é mais como antes Depois que essa garota apareceu Você só quer saber dela Ai, Jonas, pra mim já deu O nosso namoro já teve fim há muito tempo Mas agora é oficial O que? Não acredito que vai terminar assim comigo Desse jeito Eu não queria que acabasse assim Mas já acabou, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não sei... Você já roubou ela de mim e eu não me importo mais também. Me desculpa. Eu não sei ainda se a gente vai dar certo e... Ela me contou tudo ontem e disse que terminou com o Jonas pra ficar com você. Sério? Sim, mas tenta pegar a leve com ela. A Cecília ainda é mais sensível do que você se duvidar. Mais uma vez me desculpa. Tereza, chega. Na verdade sou eu que te devo desculpas. Pela que ela veio da praia e também daquela outra vez com o Bruno. Eu confesso que eu fui infantil. Tá tudo bem com você hoje? É que eu realmente peguei pesado. Eu não tava pensando direito. E o Bruno também te deve desculpas. Eu te desculpo. Tá, agora cai fora do meu quarto. Eu já disse que eu não vou. Mãe, o combinado era eu ficar aqui até você voltar. Eu não quero ir embora. Agora você quer que eu vá? Sim, ué. Claro que eu tô bem aqui. Tá, tchau. E aí Cecília, vocês se resolveram? Se ela me ouvir, sim. Mas não, ela quer que eu vá embora assim a cada 15 dias. E por que você não quer ir mesmo? É tão rápido assim. Vai ser muito difícil se acostumar. Aqui eu tenho a minha família, meus amigos. Entendo. A mudança do interior pra cá também foi muito corrida. Eu já me acostumei aqui. Não quero voltar tão cedo. Mas se acalma, eu vou conversar com a sua mãe depois. Por favor, ela diz que era ela ou meu pai. E meu pai mora em Portugal. Vai ficar tudo bem. Vai que seja só uma fase da sua mãe e ela queira voltar. Tomara. Preciso ir em casa. Eu já disse que você não precisa me ajudar. Você já faz coisa demais. Não se preocupa não, Ruth. Hoje eu nem tô trabalhando. Você é teimosa que nem a mamãe. Sempre fui. Pegar lá a vassoura pra nós cuidar louco. Então, já que eu pedi desculpas, o Bruno tem que pedir também. Eu não quero falar com esse menino. Ele foi horrível. O Bruno é assim mesmo. Gente, o Bruno me mandou mensagem dizendo que ia trazer duas amigas dele aqui hoje. Ai não, mas gente... Ah sim, deve ser a Paloma e a Lia. Eu acho que eu não conheço. Elas são gente boa e ainda bem que ele vem, porque eu não tô afim de segurar a vela luz. Já se reserva com a sua mãe Cecília. Ela quer que eu vá morar com ela. Se eu fosse tua, estaria agradecendo. Já pensou que tu morar em Nova York, mulher? Ela nem tá em Nova York e eu que não quero ir pra lá. É aqui mesmo, Bruno? É aqui mesmo, meninas. Ai, eu não vejo a hora de me refrescar nessa piscina. É que aquela água é cheia de cloro. Será que vai ter muita gente? Essa é a Melissa, a Cecília e a namoradinha dela. Quem tem namorada? É a prima da Melissa, a caipira do interior. Ah, espero que ela seja legal, então. Enfim, a gente vai entrar ou não? Vamos logo. Oi, foi. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essas duas aí eu nunca vi. Nem eu. Devem ser bem amigas da Cecília. Deve ser. Oi, meninas. E aí? Oi. Oi. Oi, Bruno. Oi, meninas. Oi. Então, você é a Tereza? O Bruno me falou bastante de você. Aposto que não falou nada, mas não é, Bruno. Eu só falei que vocês estão... Juntas. É que... Estamos sim. Ai, que legal. Parabéns pro... Casal. Então, gente, e a gente vai pra algum canto ou vai ficar por aqui mesmo? Eu vou ter que sair, mas vocês me decidem. É melhor nós sair pra algum canto, ela quer ficar aqui. Que tal a gente pra pracinha tomar um sorvete? Ai, não, gente. De novo. É, né? É o único canto legalzinho pra nós ir. Espera, Cecília. Pode aí, gente. Já que nós vamos. Você falou que a gente tava juntas, mas você terminou ontem com o Jonas. Desculpa, Tereza. Eu menti. Eu não sabia o que dizer. Então é isso. Você vai embora mesmo? Desculpa, Tereza. Mas eu não tenho escolha. Você vai ver ok? Desculpa. 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 O que você quer? Agora vai ficar falando assim comigo? Eu não tenho culpa, tá? Eu sabia! Eu só tava me iludindo esse tempo todo Nada daquilo era real É claro que era Só que minha vida é complicada Porque foi tudo muito rápido Ah, então eu não tenho lugar na sua vida Você sempre teve Parece que não Você fala pros seus amigos que a gente tá namorando Mas depois diz que é mentira Eu não sabia o que dizer Desculpa Melissa Ai mãe, que susto Eu tenho que te entregar uma coisa Meu celular? É sério mesmo? É sério sim A Tereza me falou ontem sobre o seu pedido de desculpa Ah sim Eu realmente pensei no que eu fiz Agora a gente tá de boa Depois que ela começou a namorar com a Cecília O quê? É sério? Tô passada Sim mãe A Cecília falou ontem na casa dela Ah, que pena que a Cecília vai embora Eu duvido muito que ela vá A mãe dela é mais beira do que ela Só não quero mais saber fofoquinha sua Se eu souber mais de alguma coisa, viu? Vai ser mais um mês sem celular Tá mulher, já entendi Obrigada, eu te amo Prometo que eu vou ser uma filha comportada O que você já tem, Tereza? Essa cara emburrada De que aconteceu alguma coisa Foi a Melissa de novo Pior que não Eu sinto que você não confia em mim Você não me fala mais nada É a Cecília Ela do nada mudou comigo Ah sim Sabia que era alguma coisa com a Cecília É porque ela vai embora? Também Mas talvez seja melhor Como assim? Você gosta dela, não gosta? Gosto Mas ela tá toda estranha comigo Ah sim, esqueci de te falar A Márcia falou com a mãe dela E adivinha? Ela vai embora logo hoje A mãe dela deixou ela passar mais 10 dias aqui Eu duvido muito que ela queira ficar Ela quer muito Oi Quer me passar do coração? Ai amiga, desculpa Então, tá fazendo o que? Nada demais Eu só tô aproveitando as férias Me isolando do resto do mundo Sim, esqueci de te contar Ontem na casa da bichinha lá Como era o nome dela mesmo? Ah, a Cecília Sim, ela mesmo Tu não sentiu uma energia negativa entre ela e a prima da Melissa? A namorada dela? Também senti uma energia ruim lá Tava meio desconfortável Depois que começou a chover A gente foi correndo pra casa Mas enfim, o que foi que tu ouviu? Hã? Eu não escutei nada não Eu sei que tu tava ouvindo a conversinha delas Ai, eu não escutei nada demais Só sei que o namoro delas é uma farsa E que aquela tal de Cecília vai embora Nossa, nada demais, né? É, nadinha Ai, ai Ainda bem que a gente tá muito bem solteira Só se for você, né? Porque eu não tô não Oi, Terra Chamando Lia Ei Quem na casa da Melissa? Beleza, você não sabe Oi Minha mãe deixou passar o sexto antes dos dias aqui Sabia que ela ia mudar de ideia Mesmo assim, quando acabar o dia você vai precisar ir embora Independente Eu sempre vou voltar pra visitar vocês Ou seria apenas mais uma lembrança sua? Claro que não Você vai ser mais que uma lembrança Oi, Cecília Oi, Bruno Eu vim pra ver a Melissa, tá? Que bom que não é pra me ver, né? Ah, Fiz, o que aquele menino tá fazendo aqui? Eu também não sei Quer sair? Quero Ei, meninas, vocês podem vir, viu? Já tô aqui esperando Oi, Melissa Bruno, aqui, uma hora dessas Sim, né? Já que não deu pra nós sair muito por causa da chuva Eu resolvi vir Bora ali dar uma voltinha As meninas também vão E olha, eu tô com o meu celular de volta Ai, finalmente As meninas já tão vindo? Tão sim Mãe A gente vai sair pra praça Senhora, deixa Tá certo, pode ir Pelo visto elas duas não se dando bem mesmo, né? E algo que diz que isso é só o começo É sim Tem muitos dias pela frente Eu só não queria que a Tereza namorasse agora Ela é muito nova Ela é mesmo Do nada, você querendo vir pra casa da Melissa Já sei até o porquê Não faço a minha ideia do que você tá falando Vou nem comentar Oi, meninas Oi E aí, vocês vão sair também? Vamos ali na pratinha A gente vai também Vamos aproveitar aí com vocês Só vem dizer se o Bruno já chegou Ele tá lá em cima com a Melissa Eu posso ir lá chamar ele? Pode ir sim Bruno, amor Ei, espera Eu esqueci, você é lá lá em cima Entendeu já? Tá É Tereza, né? Sim, e você é... Meu nome é Liana Mas todo mundo me chama de Lia Prazer Pode me dar um copo de água, por favor? Minha garganta tá meio seca Posso? Ai, ai, meu Deus Desculpa, 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 desculpa Tá tudo bem Ai, não tem problema, não Deixa, eu vou pegar um pano Não, tá tudo bem Valeu, valeu Vocês são muito fofas juntas Hã? Quem? Você e a Cecília Vocês estão namorando há quanto tempo? Ah, é que a gente... A gente não tá namorando O quê? Como assim? Então ontem ela tava mentindo? É, sim Ela terminou com o namorado dela Faz pouco tempo Mas nós somos boas amigas Ah, sim Você parece ser legal Você também Vamos, você tem um banque? Vamos, você tem um banque? Ah, banque Dona Márcia, minha irmã ligou de novo hoje? Hoje não. Por quê? Ela quer conversar comigo sobre alguma coisa? Não, era só pra ter certeza se ela deixou eu ficar aqui esses últimos dias. Pode ter certeza que sim. E eu sei que você não quer ir embora do Brasil. Mas vai que seja só pra passar um tempo e a sua mãe não se acostuma em lá e vem assim e vai lá. Às vezes eu acho que ela só pensa nela, né? Em mim. Ela só quer o melhor pra você. Pensa quantos adolescentes quer morar fora. Mas eu já disse pra ela que eu quero terminar meus estudos aqui e depois eu vou pra lá. Ah, mas eu tenho certeza que quando você for, você vai amar e não vai querer mais nem voltar. Acho difícil, mas mesmo assim, obrigada por ter deixado eu ficar aqui esse tempo. Espera, Cecília. Deixa eu fazer uma pergunta. Mentira, uma dúvida. Você e a Teres estão namorando? O quê? Quero te contar isso. Um passarinho ali me encontrou. Mas não precisa me encontrar se você não quiser. A gente só se gosta, eu acho. E somos só boas amigas no momento. Hum, entendi. Enfim, tenho que arrumar algumas roupas minhas ainda. Tá certo, vai lá. Vixe, acabou o pregador. Vou ter que pedir a Tereza pra ir lá comprar. Tereza! Oi, mãe. Você pode ir pra mim lá no mercantil comprar mais pregador, porque aqui acabou e eu tenho que estender mais roupa. Ai, tá bom, mãe. Eu vou lá. Me dá o dinheiro? Tá aqui, eu tenho, ó. Se não der, tu vem aqui de novo e eu te dou o resto. Oi, Cecília. Vamos lá no mercantil comigo? Agora que eu tô separando umas roupas minhas. Separando roupa já pra ir embora? Não, é que eu vou levar umas lá pra casa e vou pegar mais, que eu tenho que lavar também. Você parece estar tão triste. Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu ainda tô meio assim, né? E se mudar pra outro país, vai ser tudo muito rápido. Eu te entendo. Eu tenho certeza que daqui a alguns meses você já vai ter esquecido de mim. Eu acho bem difícil eu me esquecer de você. Enfim, tirando isso, a gente tem que aproveitar bastante, né? Até porque nós já estamos de férias. A gente tem que aproveitar pra ir pra vários lugares. E ir pra praia, né? De novo. Verdade! A gente pode chamar a Paloma, o Edu, a Lia. A Lia? Pra falar a verdade, eu não fui muito com cara dela. Ela é muito legal. Eu conversei com ela ontem. Acredita que ela gosta de João Gomes igual eu? Ah, mesmo assim, mais se for, vamos só nós duas. E sua mãe, né? Claro, porque óbvio que ela não vai deixar a gente só. É, eu vou sentir saudades. Eu também. Alguém tem uma... O que é isso aqui no meu quarto? Eu não entendi a falta de respeito. Não, prima! Eu só tava vendo o cabelo dela. Não é nada que você tá pensando, tá? Ela não ia me chamar pra ir no Mercantil comprar o... O pregador da mãe dela. Pois é, vamos, Mercantil. É, bora. Paciência. Gente, vai dar certo, viu? Quando vocês chegarem aqui, eu explico o plano. Então, por favor, colaborem comigo. Olha ali. E aí, meninas? Vocês tão indo pra onde? A gente tava indo no mercado. Eu acabei de sair de lá. O que a gente vai fazer de legal hoje? Ah, e eu e a Cecília tava pensando em sair? Nada. A gente vai fazer nada hoje, né, Tereza? Ai, tá bom, então. Mas se vocês quiserem marcar algum rolê, pode me chamar. Cecília, por que você disse que não quer mais sair? Porque eu disse que seria só nós duas e não a Lia. E aí, a gente vai sair na chave. Ai, a gente vai sair na chave. Não pode sair. Ai, vamos, Cecília. Pois é, pois venham. Ai, menina, tu é cega? Ai, desculpa, Melissa. Vê se presta mais atenção, mulher. Não é só porque tu mora aqui que tu tem direito de casa na sua casa, não. Nossa, Melissa, não precisa disso também. Ai, que seja. Só no momento e no meu quarto. Até porque eu tranquei, né? Não sempre foi assim. Desde quando eu conheci. E agora, como é que você vai rejeitar suas coisas? Ai, deixa, porque eu tô com preguiça de arrumar mesmo. Ai, lembrei. A minha mãe me deu pra me rejeitar minhas roupas. Se você quiser, eu posso te ajudar. Mas eu tô com preguiça também. Não vai. Eu não vou mais, porque você tá pra ficar com você. Sério? Claro que sim, Tereza. Eu quero ficar com você pra sempre. Como assim? Mas como é que é o único que você vai viajar? Tereza? 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 Ok. Vão logo com as roupas. É. Tá como eu tô cansada. Hoje a faxina foi puxada, viu? E aí, a mãe da Cecília falou, mas eu vou fazer alguma coisa? Não. Sim, irmã, eu tô querendo fazer umas compras, mas eu tô só esperando o dinheiro. Ah, não se preocupe não, você vai receber o seu dinheiro amanhã. Aí nós vamos sair pra praia, viu? Sério? Eu tava muito querendo ir pra praia com a Tereza. Eu acho que ela vai amar. Você também tem que tirar um dia, né? Pra ir pro interior, buscar pra ir nas suas coisas. Vixe, é mesmo. E o meu medo é encontrar o Carlos lá. Não se preocupe, se você precisar, eu vou com você. Não, irmã, não precisa. Eu vou com a Tereza. A gente vai voltar no mesmo dia. Com certeza a Tereza vai querer levar a Cecília. Elas viram grudadas. E o pior é que eu não duvido muito. Pois é. Ainda bem que eu vou não fechar a bola dele. Ai, não sei por que vocês ainda insistem em brincar nessa brincadeira velha chata. Vamos, gente, entrar no copão e esquecer alguém. Ai, gente, só lembrando que eu não vim aqui pra brincar de bola, tá bom? Vim pra ver os meus amigos. Olha, gente, tá a Liela. Ai, finalmente. Como assim? Você chamou o Jonas? É, Cecília, eu sei que ele é seu ex, mas ele ainda continua sendo meu amigo, então eu me chamei sim. E aí, gente? Oi. Oi. Oi, gente. Finalmente vocês chegaram, porque esse pessoal só sabe jogar bola e eu não sou fã. Então por isso que eu tava só. Ai, eu também não gosto desses esportes. Só vim porque você me chamou. Ai, pois eu adoro esses jogos. Então você pode ir lá jogar com eles, né? Essa brincadeirinha de menino. Oi, Lê. Oi, Falou. Oi, Jonas. Oi, Tereza. Algum de vocês vão jogar bola? Ai, eu vou. Então, Lia, o que é que tu acha melhor pra gente começar esse plano contra a Tereza? Ai, eu não sei, porque praticamente eu só tô aqui pra fingir gostar dela. E aliás, eu acho que tá funcionando, viu? Hoje, quando eu vi ela com a Cecília, a Cecília até aparentou estar com ciúme. Eu achei legal o que ela fez comigo. Se eu vou ver com outra pessoa sem antes terminar comigo. Peraí, gente. A gente não pode esquecer do que ela fez comigo também, né? Ela me trocou pela pessoa que ela tinha conhecida há pouco tempo. Você deveria dar em cima da Tereza. Pra Cecília sentir o que eu senti. Ai, eu adoro o casal One Discordia. Principalmente com quem eu não me dou bem. Só sei que esse romancezinho delas não vai durar muito tempo até a Cecília ir embora. Ai, gente. Tava entrado várias pessoas na linha e a gente teve que sair. E aí, vocês querem fazer o quê? Ai, gente. Que bom que vocês chegaram. Eu tava pensando aqui junto com os meninos e vocês lá pra casa. E a gente faz um jogo bem legal. O que vocês acham? Jogo? Que jogo, Melissa? O que você tá com o jogo? Vamos, gente. Vai ser bem legal. Até os meninos me contaram. A gente é amigo. É, gente. Vamos. Vai ser legal. Li, o que você tá contando? Você vai ver. Então, gente. A gente vai brincar de verdade é desafio, né? Mas o que é isso? Ah, eu vou brincar de onde a gente vai girar a garrafa e em quem ela parar. Tem que decidir se quer responder uma verdade ou cumprir um desafio. Ah, eu adoro desafios. Ai, gente. Tanto que eu não sei brincar, vocês queriam brincar disso. Claro, né? Melhor do que ficar aí jogando bola. Jonas, tu começa. Tereza, agora você me pergunta se eu quero verdadeir ou desafio. Verdade é desafio. Verdade. Ah, já sei. É verdade que você não quer ir embora? É claro que não. Eu já sabia. Agora eu tiro, né, gente? É, né? Ai, que interessante. Mas eu já afirmo isso. Verdade. É verdade que você tem ciúme de mim com a Tereza. Eu tenho ciúme de você. Se enxerga, menina. Agora o que eu não achei certo foi o que você fez comigo, né? Eu não fiz nada de mais, garoto. Você que é muito dramática. Eu que sou dramática, saiba que eu nunca trocaria a miséria por namoro. Não, não sei. Verdade é desafio. Ai, pode ser verdade. Ah, filha, ninguém escolhe desafio. Não é nada de desafio. Eu vou escolher desafio porque eu não tenho medo de nada. Então eu te desafio a beijar a Tereza. É o que, filha? Por mim tudo bem. Já que nem a Tereza e nem eu namoramos. Ai, gente, não. Não sou beijar ninguém, não. Beija, 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 beija. Deixa! Deixa! Espera esse lindo! Aqui, espera! Só me deixe em paz, vai deixar ali, ó! É tudo sério! Então isso foi todo um plano? O quê? Como assim? Ah, sei lá! Tereza, já tá acordada! Eu ia vir te chamar porque a gente já tá se arrumando, meu pai ir pra praia! Oi mãe, será que eu não posso ficar? Como assim você não quer ir pra praia? Você tava tão empolgada! E outra, eu nunca fui pra praia e você já foi uma vez, mas eu queria que você fosse junto comigo! Mãe que... Eu não tô muito bem pra ir pra praia! Mas vai ser muito legal, bora comigo! Tudo bem mãe, eu espero que eu não me arrependa! Mas vai ser muito divertido, você vai ver! E outra, mas aquela outra vez, você se perdeu! Mas pode ter certeza que hoje você não vai se perder, até porque você vai comer com sua tia! É, tem razão! Vamos! Ainda bem luz que nós tiramos esse dia pra nós vir pra praia! Verdade, viu? É, que bom que eu vim mesmo! Ai Bruno, graças a Deus que tu veio! Porque eu não ia aguentar ficar aqui sozinha, né? Porque a minha mãe queria que eu ficasse com a Tereza e eu não ia ficar! E muito menos com certas pessoas! Pois é, tu me fala, tu viu o que aconteceu ontem? Meu Deus, como mãe é linda! Verdade! Música Cecília, vem tirar foto comigo! Não, eu não tô afim de tirar foto! Ah! Vamos gente! Vamos! O que foi Tereza? Por que você não quer falar comigo? Não adianta que você tá me ignorando! Você sabe que eu não queria beijar a Lia! É, mas era pra você ter saído! Você só vai ficar parada esperando ela te beijar! Todo mundo tava botando pressão, eu não sabia o que fazer! Me desculpa! Não sei, provavelmente ela gosta de você! E vocês fariam um belo casal! Para com isso, Cecília! É isso que a Melissa quer! Ela e o Jonas planejaram isso! O quê? Como assim? Parando pra pensar, parece ser verdade mesmo! Eles estavam planejando alguma coisa ontem! Eu tenho certeza que é isso! Ainda bem que eu não beijei ela! Mas e o beijar se eu não tivesse impedido? Mas tanto faz! E aí o plano contra a Cecília e a Tereza? Deu certo, né? Quase que deu certo, né? Mas a Cecília fez o favor de estragar o beijo da Lia com a Tereza! Mas pelo menos já tá meio caminho andado! Mas eu percebi já que elas estão um pouco brigadas porque elas não se falaram! Pois é! Mas foi muito merecido, né? Porque o que ela fez com o Jonas! Pois é! E trocou o Jonas pra ficar com a menina! Pois é! Vai entender essas duas, né? Vamos sair daqui! Vamos lá, pareia! Vamos! Eu ia tomar banho, mas eu nem trouxe roupa! É, seria divertido! Mas quem tá fazendo tanta onda? Olha o que eu achei! Olha! Antes quando eu era pequena eu fazia colação! Guarda essa pra você! Eu achei bonita! Ah, tá bom! Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus desiste aos olhos meus só pra me provocar Vai ser muito difícil pra Tereza quando a Cecília for embora! Verdade, viu? Elas são muito apegadas! Tá vendo aí, Bruno? Nem aquilo foi capaz de separar elas! Elas já estão juntos de novo! Parece que a nossa coisa foi dodada! Temos que bolar outra coisa melhor! Mas eu não sei o que! Mas não se preocupa não! Daqui uns diazinhos elas não vão estar mais juntas de qualquer forma! Realmente! Nós deveria depois se encontrar com a Lia pra nós fazer um plano bem mais pior! Quando a Cecília tá com ela não olha nem pra nossa cara! Re halves tran-sefeição ... Vocês não estão cansados da praia não? Eu tô mortinha. Eu também tô muito cansada, não vejo hora de dormir, sem hora pra acordar. Ai, foi muito divertido, mas eu fiquei muito cansada. Mas sabe o que eu achei lá no chão? Eu achei essas coxinhas aqui, ó, pra fazer pulseira, ó. Ave Maria, você não sabia que não vai ser cheio de coxa, não? Sim, minha filha, não sabia não, porque lá no meu interior só tem açude e aqui tem praia. É, né, eu sei, porque pelo seu jeito mais educado já diz tudo. Melissa? Nem todo mundo do interior é mais educado, até porque tem gente da cidade que é muito pior. Pois é, né, mas nem se compara com o pessoal do interior, né, Lutz? Ela é sua tia, cara, eu respeito. Ai, mãe, eu só disse a minha opinião. Ai, eu tô com muito sono, acho que eu já vou dormir. Ai, eu também tô morrendo de sono. Ei, Cecília, espera, você vai na tua casa hoje? Ah, é verdade, aliás, vou agora. Vai comigo, Tereza. Ai, tá bom, quando eu chegar eu durmo então. Bruno, como põe hoje na praia com a Cecília e a Melissa? Foi tranquilo, eu só não gostei muito por causa que a Cecília não deu muita atenção pra gente, quis ficar só com a Tereza. Ah, mas assim, elas não meio que tão tendo um lance. Essas meninas são muito confusas, uma hora tô namorando e outra hora diz que não tá namorando. Ah, mas deve ser porque elas ainda não estão prontas pra se assumir e falar a verdade pra todo mundo. Pois é, né? Ah, fez o Bruno, ele tava insuportável hoje. Mas aí tá com o Edu, vamo lá. Ah, gente. Eu tô tomando pra vocês, hein? Eu não sei, eu tô com a parlinha, cara, gente, tá vendo? Tá, essa a gente, tá vendo? A gente me está se mordando de ordem, viu? Acho que todas as vezes que ele vier a gente, é que eu já com o Eduardo E basicamente, pegaram um mal pra ele. Igual a Melissa. E, pois é, até hoje eu não entendo o que ela fez pra mim. E o Edu? A gente tem que estar aqui de saúde. Mas a gente vai lá. Sim. Se os parentes saem que quiser ele, né? Foi tudo que a gente tem um parceiro na cama. Amém. E nós que recebemos a Melissa perfeitão aqui pra cá. Mas... Você tem gostos? Eu não, você tem? Não sei, sabe? Eu sei, é porque eu disse que eu já consegui, hein? Vamos assistir o filme pra ver a camisa. Vamos, tá aqui? Não, você não tá com som não. Eu não? Você tá? Eu não. Seja. O que vocês estão fazendo aqui na minha cama, que eu posso saber? Bora, minha filha! Vamos acordar, né? Ai, uma hora vocês duas vão sair daí. Tá dando certo, Ceci? Ceci é um apelido fofo? Sim, não gostou? Achei fofo, fala de novo. Agora não vou falar mais. Agora fala, por favor. Mas Ceci... Você também precisa de um apelido carinhoso? Já que eu tenho uma agora. Vai me chamar como? Que tal, Tetei? Para, eu não sei fazer apelido. Eu gostei. E por que tá rindo, hein? Eu só achei engraçado. Hum, não sei. Tetei. Confesso que Ceci é melhor. Hum, cada dia chegando mais perto de você ir embora, né? É, mas como eu te disse, eu vou voltar pra mim te visitar nas próximas férias. Eu espero. Eu vou sentir saudades. Não, é só você que vai sentir, Tereza. Não vai me ajudar, Tetei? Nunca mais você tá querida. Sim, ela e a Tereza ficaram tão próximas. Admirei muito o laço afetivo que elas criaram em pouco tempo. Pois é, Soraya. Não demora pra voltar não, viu? Que nós temos que colocar nossos papo em dias. Principalmente sobre o meu novo boy. Que? Que boy é esse que eu não sei? Tá, amiga. Depois a gente conversa, viu? Manda umas fotinhas dos parceiros que você tá fazendo por aí. Mãe? Oi, Melissa. Eu tô cheio de arquivos aqui pra me fazer. Estou trabalhando. Você tá saindo com alguém e não me falou? Tô conversando com ele pelo Tinder. Ah, mãe. Me poupe Tinder? Sério? Eu nem conheci ele ainda pessoalmente. Mas pelas fotos ele é tão lindo. O nome dele é Luiz. Ah, né? Se você diz. E quando você vai arrumar o dinheiro pra mim? Então, né, mãe? Você tem os seus contatinhos e eu também tenho os meus. Hum, nem me conta nada, né? E por que eu deveria contar pra você sair espalhando pras vizinhas? Ai, minha filha tá quase namorando. Até parece que eu conto, né? Conheço muito bem a senhora. Sei não, viu? E aí, Lia? Ai, por que ninguém nunca me avisa quando vem aqui? E eu preciso avisar, Beth? Lógico, né? Odeio essas visitas indesejadas. Brincadeira. Eu sei que você gosta de mim aqui na sua casa. Principalmente pra fofocar e falar da vida alheia. Eu mesmo não. Nem de fofoca eu gosto. Tá, né? Então tu não quer saber o que eu vou te contar. Ai, já sei. Vai falar da Cecília e da Tereza. Se for isso, pode ir embora. O plano da Melissa não deu e nada. E elas já estão de chameguinho de novo. Claro que não ia funcionar, né? Na hora que a Caipirinha me beijar, aquela metida atrapalhou. Ai, que nojo da cara daquela menina. Ontem eu tava com o Edu. Elas quase não falaram comigo direito. Se eu fosse você, a Melissa nem tentava mais ter amizade com a Cecília, sinceramente. Esse é o problema. Era só a gente, nosso grupinho. E essa rata do Matinho chegou pra estragar tudo. Tá, mozinho? Calma. A amizade da Cecília é tão importante assim pra você ou você só tá desse jeito porque tá com raiva da Tereza? Já sei. Não é raiva. É só ciúme da Cecília. Não é. É inveja. Que inveja de quê? É que ela se sente tão ela. Ainda não tô te entendendo, baixinho. Ela não tá muito importando pro que as pessoas falam. Eu queria ser assim, igual ela. Eu acho que ela tá tão cheia de escutar baboseira dos outros que agora só parou de se importar com tudo. Tá bem, mas assim, do nada. Eu tento. Mas quando você nasce lésbica, é obrigatório aprender a lidar com o jeito que as pessoas vão reagir a você. Mas como assim? Lidar com as críticas? As críticas, os julgamentos. E com certeza a Tereza deve ter passado por isso. Que nem eu passei. Será que eu tenho que pedir desculpas? É, você deve. Obrigada por me ajudar com o meu guarda-roupa. Tá com uma bagunça sem fim. Ai, de nada, amor. Quer dizer, flor. Quer dizer, ai, calor. Tá quente mesmo, viu? Nem pra chover. Ai, que saudade da neve. Ai, nossa. Já que eu já vi o mar, meu sonho agora é ver a neve. Bem que aqui em Fortaleza poderia nevar, né? Ali nos flotos de neve. Só se for flotos de fogo, porque não calou o teste. Aqui tá mais quente do que lá no interior. Inclusive a gente tem que ir pra lá amanhã, viu? Amanhã? Sim, a gente vai amanhã e volta amanhã mesmo. A gente tem que pegar coisas minhas e suas. Ah, é verdade, né? Bateu uma saudade lá. Menos do Carlos. Ele não mereceu vocês duas. É. Sair de perto dele quando ali tá meio que tá. Eu nunca mais quero ver aquele homem na minha frente. Tia, chega lá. Tá certo, já. Tô terminando o almoço. O cheiro tá bom, viu? Hum, tá bom mesmo, viu o cheiro? E eu ainda tenho que guardar minhas roupas. Ai, que fome. Vamos lá, Tereza. Viagem, a gente vem pra almoçar. Tô uma apaixonada mesmo, né? Hoje eu tive a certeza. Pois eu sempre tive. Oi, meninas! Ai, menina, tu tá aqui? Já faz uns minutinhos que eu cheguei. Foi você que deu a ideia, gente. Vem cá de verdade, desafio, né? Eu só fiquei sabendo depois que tudo foi planejado. Pela Melissa, o Jonas, a Lia e eu sei que também tinha o rico do grupo. Ai, eu sabia. Não sei o que vocês ganharam com isso. Eu disse pra ela que vocês iam estar ficando de novo no outro dia. Pois eu vou falar com ela agora. Tá bom. Não! Espera aí! Sai do meu quarto agora. Paloma, eu mandei você ficar vigiando. Eu já cansei de segurar a vela pra você e o Edu. O Edu? Sério? Eu achei que ele era gay. Sério? O Edu? A quanto tempo ele está ficando? Sei lá, uns dois meses. Dois meses? Eu tô chocada. Como é que ele suporta ela? Eu tô ouvindo, viu? Ah, então eu vou ter que segurar a vela pra vocês também. Eu prefiro ir pra casa. É, tipo, a ideia. Por quê? Já sei de dar um troco com a Melissa. Sim, calma! Conta pra Paloma! Eu não tô ficando nem doida. Por favor, Paloma, vai ser rápido. Eu não tô nem afim de ser morta pela Melissa. É só falar pra ideia, não ficar tentando separar as duas. É isso aí mesmo. Ai, gente. Eu não sei, não. Quer continuar segurando vela? Não, mas eu vou ganhar o quê em troca? Nossa amizade. Creve, garota. Eu só faço se eu ganhar algo em troca. Tá? Então o que você quer em troca? Sei lá. Eu quero 100 reais. 100 reais? Não tem desconto, não? De menos 99? Eu não tenho todo esse dinheiro, não. 100 reais na minha mão ou no Pix? Ou então vocês vão ter que arranjar outra pessoa. O que é meio difícil. Ah, minha filha. Pois eu não tenho esse dinheiro, não. Você não tem. Mas a sua mãe tem, não é? Olha, mãe, eu tô precisando de um arroba urgente. Então eu preciso que você lhe mande 100 reais. Ai, muito calor. Muito obrigada. Ai, caiu aqui na minha conta. Obrigada. Pronto, agora você já sabe o que fazer, né? Eu espero não morrer. Não vale. Meninas, vem almoçar! Edu, você precisa ir agora. Mas já, princesa. Desencosta, já chega de grude. Sim, você tem que ir agora. Ai, tá bom. Então a gente se vê amanhã, né? Te mando mensagem. Vamos! Finalmente! Ainda bem que a tocha olímpica aqui não vai mais querer ser fora da tocha de vocês. Eu nem te amei. Só vai logo mais saber. Uhum. Ai, vocês viram tudo, né? Eu acho vocês muito chatos. A gente tem que marcar. Então, né, Belissa? Você sabe que eu sou muito doidinha, né? Dá pra sair da frente do portão? Não. Doidinha mesmo, capaz de fazer qualquer coisa. Tá tudo bem, Paloma? Tá tudo ótimo. Sai logo da frente! Sabe um truque que eu sei fazer? Qual, Paloma? Primeiro a gente vai abrir o portão pra correr o vento. Agora vocês dois vão ter que fechar os olhos. Deixa disso! Vai demorar só uns minutinhos, é um truque que eu vi na internet. Fecha os olhos. Tá, né? Aff. Não é pra abrir o olho. Quando abrir, a mágica vai acontecer. Ai, eu já vou abrir. Abre, Belissa! Hoje do nada! Essa foi a mágica, gente! Tchau! A Belissa você viu? Foi ela que me beijou, né? Por que não afastou ela antes? Eu tava de olhos fechados, como é que eu ia ver? Ai, esquece! Eu sei que foi vocês! Vocês me param! O almoço tá na mesa, menina. A Belissa não vai comer agora, não? Acho que ela perdeu a fome, mãe. Foi bom! Hoje faz dez dias que a Cecília veio pra casa da minha tia Márcia, que agora é minha casa também. E como eu posso resumir todos esses dez dias? Música Logo no primeiro dia, eu e Cecília quase nos beijamos no campo. Só que o chato do Bruno tinha que atrapalhar. Cecília, agora não é sua vez. Tá, desculpa. Depois desse dia, já ficamos bem próximos. Tanto que no dia seguinte passeamos juntos na pracinha. E foi muito legal. Minha prima Melissa já estava desconfiando de nós duas. E já estava pensando em um plano pra separar a gente. Tudo por ciúmes, achando que eu ia me afastar dela e do Bruno. Mas não foi bem assim, eu só gostei da Tereza. No terceiro dia, eles não foram nada legais comigo. Me acusaram de eu ter acabado com o grupinho deles. Fiquei muito mal, me senti bastante culpada. Viu o que vocês fizeram? E foi nesse dia que demos o nosso primeiro beijo. E muitas outras coisas aconteceram. Como a Cecília ter terminado com o namorado dela. Fizeram um jogo de verdade ao desafio. Desafiando a Tereza a beijar outra menina. Pra me fazer ciúmes. Descobrimos depois que foi tudo ideal do Bruno, da Melissa e do ex da Cecília. Mais uma vez a Melissa tentando separar nós duas. Mas também não deixei passar. Fiz um plano contra a Melissa. E valeu muito a pena, foi pra ela aprender. Vocês já devem saber que ela está tendo um lance com nosso amigo Edu. E convencemos nossa amiga Paloma a dar um beijo nele na frente dela. E a cara dela de ciúmes foi a melhor. Agora hoje vou voltar pro interior junto com a minha mãe e a Cecília. Só pra buscar umas coisinhas. Esses últimos dias prometem. E como prometem. Tá pronto pra conhecer minha terra? Tô dando pra conhecer as origens da Tereza Teixeira. Foi saber como eram meus dias lá no interior antes de vir pra cidade. E antes de me conhecer, você vai apaixonar por mim também, né? E quem disse que eu sou apaixonada por você, garota? Se toco! Você é louca por mim, confessa. Você é que é louca por mim. Isso não posso negar, né? Não vai querer ficar me beijando a viagem toda. A gente é muita verdade, a sua mãe. Ela não precisa ver a gente. Não tem como ela não olhar, a gente vai estar perto dela direto. Acho que isso não é um problema, já que faltam poucos dias pra você ir embora. Temos que aproveitar, né? Talvez, né? Vamos meninas! Bora! Melissa, você viu que foi ela que me beijou, né? Por que não afastou ela antes? Eu tava de olhos fechados, como é que eu ia ver? Ai, esquece! Agora a Tereza já tá cansada. A gente vai ficar ajeitando. Quantos meninos estão daqui pra lá? São umas três horas, né mãe? Por aí ou mais, eu nem quero demorar lá. E o seu ex-marino ainda tá lá? Não, ele voltou a namorar com a mãe dele. Eu já esperava isso. Já que a Tope que chega, viu? Nós já vamos! Tchau! Tchau tia! Tchau! Tchau! Até mais tarde, bom com Deus! Tchau! Chega lá eu te ligo! Tenha cuidado, viu? Oi, Luiz! O que foi que aconteceu me ligando tão cedo? Sim, vai dar certo, viu? E eu não sei como elas conseguiram convencer a Paloma de ficar com ele na minha frente, né? Ainda bem que ela correu, porque se ela tivesse ficado, eu teria pegado ela pelos cabelos e... Tu vai pegar quem pelos cabelos, hein Melissa? Pera aí Bruno, a minha mãe. Ninguém, mãe! É um personagem de uma série que eu tô assistindo. Pensa que eu não ouvi, né? Eu não quero você ir atrás de briga não, viu? Eu não tenho culpa das pessoas me procurarem e briga comigo. É bem você que fica procurando, pelas histórias que me contam. Se a Tereza e a Cecília tiverem falado algo, eu já vou logo dizendo que é mentira. Pois é amigo, é cada coisa que me dá tanta raiva. Mãe, pode dar licença, eu tô falando um assunto pessoal com meu amigo. Tá bom, né? Pensei que você queria compartilhar comigo. Ai ai. Então né Bruno, voltando ao assunto... É tão estranho chegar aqui depois de tudo que aconteceu. Não gosto nem de lembrar daquele dia. Até que chegamos rápido, né? Graças a Deus, a gente só vai pegar as coisas e almoçar. Eu já tô morrendo de fome. Já tá me dando fome também. Então bora cuidar, né? Sí deals com falar aqui, mas péssiasa será sempre bem. Veja, vamos lá. Olha... Tantas lembranças que eu tenho aqui. Você não ficava muito aqui? Era o meu lugar favorito. Sempre quando o carro que minha mãe discutia, eu vinha pra cá. Que bom que você não precisa mais passar por isso. Você vai ajudar a superar tudo isso. Dias parecem nunca, nunca terminar. O sol chega e te assombra, mas depois do calor, algo permanece e sobe a lua. Dias se misturam em um só borrão, memórias te assombram, mas ao olhar o lago, brilha na penumbra, sobe a lua. Tereza, sai dessa pintura, menina, só pra pegar gripe. Eu não tô ficando muito no sol, mãe. Bora pra dentro de casa, faz tão mal esse sol. Nossa massa. Desde que o pai dela se põe e tá tudo tão difícil, eu não sei nem nada o que fazer. Mas eu tô tentando ser mais forte o que possível, porque não tá nada fácil sem ele aqui. Mãe, quando a gente volta pra cidade? Eu ainda não sei, filha. Só quando as coisas melhorarem pra gente. Saudade da tia Márcia. Eu também, meu amor. Mas assim que a mamãe começar a trabalhar, a gente vai pra cidade. E a gente volta pra praia, né? Sim, nós vamos pra praia. Que legal a sua casa. A antiga casa, né? Quer dizer? Não precisa mentir, tá? Não tem um bozão em vez do aqui. Eu sei bem disso, tá? Mas vamos deixar o passado no passado, né? Eu sei que não passou nem um mês direito, mas eu sinto que de cor a gente já faz muito tempo. Também pensou assim. A gente se conhece tão bem, tão pouco tempo. Tudo em tão pouco tempo. Vamos, filha. Já peguei tudo que faltava. Já, mãe? Já. Eu não disse que era pouca coisa? Seu documento tava tudo aqui também. Vamos, ainda bem. Porque esse lugar me faz lembrar do carro. Vamos almoçar agora, Lourdes. Tô desmaiando de fome. Vamos sim. Aqui tem um self-sapse muito bom. Ah, na dona Chica, né? Adoro aquele baião que ela faz. Aquela farofinha de ovo. Adoro. Bora, que eu também tô morrendo de fome. Oi, mãe. Sim, eu tô no interior. Eu te disse que vinha. O interior, mãe. Normal, como todos os outros. Pois tá, gente. Tá, então, só agora. Se eu tô animada pra ir embora, é claro que eu tô. Ah, será que são elas que chegaram? Boa tarde, Dona Márcia. Sou feliz, tá? Boa tarde. Ela tá assim. E você, quem é? Sou o Edu, amigo dela. Na verdade, quase namorada. Namorado, ela não me fala nada mesmo, viu? Pode entrar. Licença. Pode subir. Ah, obrigada. Hum, namorada, hein? Sai daqui! Mas eu ainda nem falei nada. Não quero saber. Sai! Tá fazendo um drama, sabe disso, né? Isso, eu sei fazer muito bem. Principalmente quando eu tô certa, né, querido? Mas eu já contei pra sua mãe que a gente tá quase namorando. Eu escutei. E a gente só ficou três vezes. Foram quatro vezes. E eu achei que você tava afim. Sei lá. Talvez estaria se você não tivesse beijado a Paloma. Quantas vezes eu vou ter que te falar? Você viu? Ela que me beijou. E você sabe quem mandou ela te beijar? Suas amiguinhas, a Tereza e a Cecília. E por que elas fariam isso? Você já sabe. Ah, eu já sei por quê. Foi por caráqueles. Seu joguinho de verdade desafio. Eu achei bem infantil na sua parte, sinceramente. Eu não me arrependo. E eu posso fazer pior. Agora você pode ir embora, por favor? Então quer dizer que a gente não vai mais ficar? Aposto que tem várias meninas querendo ficar com você. Ou meninos, né? Sei lá. Que? Eu não sei o que você quer dizer com isso. Mas você não sabe nem o que eu tava falando, não. Espera, principal. Não espera, não. Eu já mudei a ver o que tá fazendo. A Sofia não merece ficar com ninguém. Tá ouvindo? Não. Não. Ai, ainda bem cheia. Tão muito caro. Finalmente eu tô com todo sono. A Tupique demorou demais a chegar. Já era pra gente estar em casa. Sim, demorou demais. Ai, não quero voltar tão cedo pro interior. Já me acostumei aqui na cidade. Você demorou demais a Tupique que atrasou. Tereza, sobe lá pra cima e guarda as coisas. Tá bom. Pode ir ao resultado lá mesmo. Tupique. 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 Ai, eu tô cansada. Eu também. Eu acho me cansativo. Por favor, não me faz mais viajar de Tupique, tá? Ai, desculpa. Esqueci que você só anda de avião. Para. Nem viajar mais. Só mais cinco dias pra você ir. Tô com medo de não me acostumar morando fora. Minha mãe vai comprar meu celular. Ai, a gente vai poder conversar todos os dias. Fala pelo da sua mãe mesmo. Assim quando eu chegar lá, vou te ligar. Eu espero, viu? Vai ter que me aturar de perto do ano todo dia, viu? E nem pense em me deixar no vácuo. Não vou deixar, Ceci. Então tá bom, Tete. Ai, que apelido horrível. Só falo pra te irritar. Eu sei disso. Tô com tanto sono. Boa noite, Tereza. Boa noite, Ceci. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, Bruno Eu só vou pra esse museu porque você tá a manhã toda Me enchendo o saco, tá? Mas eu vou logo te dizendo Que se eu não gostar, eu gosto na mesma hora Menino, vai ser legal E tu vai lá pra casa, vai mesmo E se eu tô indo pra lá Amigo, cuida Que eu tenho muita coisa pra falar A Lia também vai com a gente, né? Sim, ela vai pra mim também Aí nós vamos juntos Então tá, vem logo Vai sair Vou, e vou logo dizendo que você e a Tereza não vão Eu vou sim, tá? Eu tenho que aproveitar meus últimos dias aqui Afinal, vocês vão pra onde? Eu nem sei ainda O Bruno tá querendo ir pra um museu Ah, eu amo museu Vou chamar a avogar a Tereza Comigo que vocês não vão Aí amiga, a gente vai sim Vem logo, que as mentiras já tão querendo ir Melissa, já estou chegando, nada do portão Ah, que o chato do Bruno vai Você ia ver se esperar que a Lia Será que a Lia vai? Com certeza ela vai Aí eu já vou falar que tipo, vai estar completo Oi meninas, não precisa disfarçar Eu sei que vocês ficaram saudades de mim Nossa, você não tem ideia de como a gente sentiu sua falta Tão tão feliz que vamos até sair com vocês também Eu não chamei elas, elas vão de metidas, como sempre Imagina A Lia tá chegando Manda ela agilizar, porque hoje eu não tô de bom logo E quando vai que ela tá de bom logo? Vai saber Tenho que gravizar, mãe, que eu vou sair também É A Copinha tá tocando, mas a gravização é que eu vou lá primeiro Tá Oi 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 Você vai também, né? Nem sabia É, né? O Bruno me chamou, então eu vou ter que ir praticamente à força Sabe que aquela brincadeira ridícula não teve graça, né? Ai, eu sei Não sei porque eu topei fazer aquilo Eu já sabia que a Tereza não ia querer me beijar Realmente não sei porque a Melissa planeja essas coisas Mas a gente já deu troco nela Eu fiquei sabendo A Paloma vai ficar um bom tempo sem vir aqui É, eu talvez nunca mais venha Ah, você chegou, né? Por que não subiu logo? Tava falando com a Cecília Nem sabia que ela ia também É, eu também não sabia Bruno fez bambuva, então só vou trocar de roupa Tá Bruno, a gente tem medo que ir pra esse museu? Parece ser tão chato É não, é legal Você nem foi, já tá falando Eu gosto de museu Acho que a Tereza vai gostar também A mãe me deu dinheiro e pediu pra mim ter cuidado Oi, Lia Oi, Tereza Aceitou, já tá um minuto, bora? Então vamos, galera Vou pedir o nosso já Vamos, Bruno Ele chegou Aplausos Aplausos Ai, Bruno, o que é esse museu? É, eu acho que é Esse eu vim na Invernete Ai, gente, então vamos logo entrar Vamos entrar logo Eu tô animada pra entrar Ah, que ela me arrepende de ter vindo Oi, gente, isso aí é de graça, né? Porque a minha mãe me deu muito dinheiro, não É claro que é de graça, né? Aplausos 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 Eu te laço... 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 Em doutro da lua... Que chante... Tudo perto da placa... Onde os pés... Cachou dentro dos... Em doutro... Em doutro... E quando você é só... Que pendant... Un instant... Embrasse-moi... Qu'on te voudra... Embrasse-moi... Qu'on te voudra... Embrasse-moi... Qu'on te voudra... Um... Mais... Um... 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 Tereza, tá aí na varanda sozinha de novo. Meu Deus, Cecília, como seu cabelo tá bonito. Ah, você gostou? Eu queria mudar um pouco meu visual antes de eu ir embora também. Nossa, você tá muito bonita. Você já pegou todas as suas coisas? Na verdade, ainda falta pegar mais algumas coisas. Você vai dar comigo? Claro que eu vou. Ainda quero dar um timo naquela sua piscina. Nunca entrei. Ah, então vamos lá. Fique tarde. Mãe, eu vou lá na casa da Cecília, tá? Minha mãe tava até me falando que já tava falando com a mulher pra vir à casa. Ah, tô tão perto de você ir embora. É verdade. Esse dia eu tô passando voando. Pois vamos lá e quanto é cedo? Essas duas vão sofrer longe uma da outra, viu? Sim, menina. Tu não vai mais na casa da Melissa, não é? Tô nem doida. Ela me expulsa de lá na hora. Mas também, né? Tu beijou o namorado dela e fez isso por 100 reais? Olha, estranha as meninas aqui na minha rua. Oi, Bruno. Não te vi mais por aqui. Por que você não quis ir pro museu ontem com a gente? Não entendi por que você não quis ir ontem. Ai, mulher. Não se faz de doida, não. Você sabe que foi por causa da Melissa. Ah, foi mesmo. Tá bem pertinho da Cecília ir embora, né? Eu tenho uma dó da Tereza quando ela foi embora. Pois é. A Cecília e a Tereza agora vivem grudadas. Tinha que ver ontem no museu. Elas estavam mó de chameguinho. É, pois é. Mas eu já acostumei com elas assim. Tava pensando em ir lá na Melissa agora. Mas a Paloma não quer ir de jeito nenhum. Ai, não tem quem me faça ir lá. Ai, menina. De besteira. Bora lá, que eu quero ver a confusão. Eu sou da Cecília aqui. Deve ter vivido momentos incríveis aqui nessa casa, né? Nem tanto. Minha infância não foi uma das melhores. Por incrível que pareça, passei maior parte da minha infância sozinha. Minha mãe trabalhava muito. E seu pai? Meu pai nunca ligou pra mim. Ele divorciou-se da minha mãe quando eu tinha apenas 4 anos. Sente falta dele? Nem tanto. Ele só vem me ver umas, duas vezes no ano. Às vezes nem vem. Eu já entendo. Sei bem como é crescer sem um pai. Sinto muito pelo seu pai. Ele deve ter sido um pai incrível. Ele era. Ele amava muito a minha mãe. Mas depois que ela conheceu o Carlos, tudo mudou. Sua mãe ainda aguentou muito naquele homem. Eu já não aguentava mais. Ainda bem que a gente se mudou pra cidade. E eu, né? Você... Te conheci, Cecília. Foi você que salvou a minha vida nesse momento tão difícil. Não, Tereza. Foi você que me salvou. Eu? Sim. Você fez eu ver uma coisa em mim que eu não vi há anos. Você fez eu me encontrar. Cecília, eu... Sabe... Que... Sabe, é... Acho que a gente não se conhece há muito tempo. Acho o quê? Que... Que eu deveria ser sua namorada? Tá me pedindo em namoro, senhorita Tereza? Sim. Eu quero que você seja a minha namorada. Acho que a gente vai ser sabe a minha resposta. Ai, meu Deus, esse mundo tá perdido mesmo, viu? Com licença, a senhora tá falando com a gente. De vocês mesmas. Duas meninas tão novas já juntas desse jeito. A gente tá juntas porque ela é minha namorada. Você vê algum problema nisso? Eu não tenho nenhum problema contra isso. Mas como aqui frequenta muitas crianças, as crianças vão se sentir influenciadas. Você está muito errada com a sua opinião. A gente nunca vai escolher o que a gente vai ser. E o nosso namoro não vai influenciar ninguém, só vai comprovar seu preconceito. Ai, garota, eu já disse que eu não tenho preconceito. A minha filha fica por aqui e vai que ela se sente influenciada por vocês duas. Se você não gosta, pelo menos respeita. Cecília, vamos embora daqui. Eu já tô ficando com raiva. Que bom, gente. Ai, que demorou demais, viu? Pra se trocar. Ai, eu não tenho culpa se eu me sujei com sorvete. O menino vai, só. Podem entrar, eu vou esperar vocês aqui fora. Não, tu vai entrar com a gente. Não mesmo, eu vou voltar pra casa agora. Ai, mulher, deixa de frescura. A Melissa não vai te expulsar daqui, não. Que parte de vocês não entenderam que ela tá com raiva de mim porque eu beijei o namorado dela. Ai, fica onde, né? Porque nem namoro aquilo ali era. Ai, vamos logo. Ai, meu Deus, deve ser minha sombra baixinha que deve ter chegado. Oi, o que a Paloma tá fazendo aqui? Oi, amiga, tudo bom? A gente veio te fazer uma visitinha. Pois é, a gente tava aqui perto e quis passar aqui pra fazer uma visita. Nem pra terem me mandado mensagem. É uma surpresinha de amigas. Amiga cobra, né? Que isso, foi só um selinho. Beliço, você nem me avisou que seus amigos viram eu hoje. Eles também não me avisaram. Oi, dona Márcia, a gente pode ficar, né? É claro que pode, sinta-se à vontade. Obrigado. Vamos lá pra cima, gente. Vou preparar um lanchinho pra vocês. Ai, ô, Glória, eu tô morrendo de fome. Mãe! Por que vocês não deixam pra gente dar uma voltinha amanhã, gente? Ontem a gente já saiu. Hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. Né, galera? Com certeza. O que foi essa menina aí que deixou seu namorado? Foi ela mesma. Agora que eu tô começando a entender. Não sabe nem da metade. Espera aí. Agora fala o resto da fofoca, então. Não dá, tem muita vergonha ali. Ai, eu amo, Jean. Ai, eu adoro essa música. Amém, tô bom. Ai, eu amei, papai. Eu adoro essa música. Só desacabada. Acabou. Falei mais de você, mas volta atrás. Deve ser a melícia de investir com os amigos. Deve ser a menina. O que foi que deixou vocês ligarem a minha TV? Ai, Melissa, deixa a gente se divertir. Paloma, sai da minha casa agora. Vale a bicha, os meninos que me chamaram. Eu não quero saber. Tchau, vai embora. Viu, gente? Eu disse que ela ia me expulsar. Tchau, Paloma. Eu nem queria ficar mesmo. Me espera, Paloma. Eu também vou. Vai com as suas amigas, Bruno. Ou vai ficar aqui? Na verdade, vou ficar aqui pra te contar umas coisinhas. Se for coisa da Lia e da Paloma, nem me conte. Vem, meninas. Eu sei se é por aqui. É, mas a gente já tá de saída. Já vão. A Márcia tá fazendo um bolo de chocolate. Lia, eu acho melhor a gente ficar mais um pouco. Ainda teve coragem de vir aqui, Paloma. Sim, mas a Melissa já me expulsou. Sabia. Mas por que, meninas, que a Melissa não gosta dela? A Paloma beijou o namorado dela. Elas duas que me pagaram pra eu fazer isso. Mulher não é esse plano, porque ela teve que te pagar cem reais. Eita, dessa eu não sabia. Mas fica entre nós. A Melissa merece. Gente, eu tirei o bolo do forno. Bora comer. Epa, bolo! Melissa, vem comer! Ai, gente, cadê o plano? Ai, ele foi pra casa. A mãe dele chamou ele. Ah, tá. Mas você não tava com ele. Na verdade, tá uma delícia. Cecília, vamos ali. Ai, sabe? Eu tava pensando aqui... E se a gente reunisse todo mundo pra um parceiro? Que parceiro? Ai, sei lá. É que eu acho todo mundo tão afastado. Eu queria que vocês continuassem sendo amigos. Sabe? Porque, independente de tudo, eles também são seus amigos. Para de falar besteira. Mas é sério. Eu queria que todo mundo fosse como antes. O que que essa talarica ainda tá fazendo aqui? Para de falar assim comigo. Vocês nem namoravam. Você tratava ele igual lixo. Paloma, se acalma. Ai, é melhor a gente sair daqui mesmo. Pra onde você está indo? Espero que ir pro inferno. Já chega, Melissa. Ela já te pediu desculpas. Eu quero que ela pegue essas desculpas e vá pro... Olha a boca, Melissa. Melissa. A gente vai sair pra passear e vai todo mundo se resolver. Ai, sim. Por favor. Tanto faz. Não vai mudar nada mesmo. Que péssima ideia. Todo mundo vinha aqui pra praça e fingir que tá tudo bem. Ai, você devia deixar isso pra lá. Sabe que a Melissa é difícil. Difícil? Ela é impossível. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Todos juntos. Cadê o Bruno? Oi, Edu. Oi, Eduzinho. E eu não sinto saudade de você. Oi, Paloma. Ai, gente. Vamos pra outro lugar que eu não tô gostando daqui. O que foi, Melissa? Ainda tá brigada com o seu picante? Paloma, eu acho melhor você calar a sua boca. Se não quiser aqui, eu mesma vai calar. Melissa, não precisa disso. Eu já te expliquei que eu não sabia que ela ia me beijar. Ai, se quiser replay, é só me ligar. Paloma, eu acho melhor você ficar calada mesmo. Ai, eu não entendo por que é que todo mundo aqui me julga como se eu tivesse feito tudo sozinha. Sendo que a Cecília e a Tereza também participaram disso. É melhor você deixar eu e a Tereza fora disso. Por que, Cecília? Se foi você que deu a ideia disso tudo. A Melissa me contou que foi tudo a ideia da Cecília e da Tereza. Mas deixa pra lá, eu não tô nem aí mais pra isso. Sabia que tinha um dedo dessa caipira na história. Melissa, você não precisa falar assim da Tereza. Você não tem moral pra falar de nada. Tereza, o que foi? Você não vê que eu só causo problemas? Isso não é culpa sua, só foi tudo culpa minha. Por causa do plano que eu fiz contra a Melissa. Mas eu também ajudei. Isso não vai dar certo. É melhor a gente nem tentar, a gente nem continuar com isso. Calma, Tereza. Você está com a cabeça quente. Você não está pensando direito. É que você não sabe o quanto é horrível se sentir culpada. Eu vou embora. Espera, Tereza. Fica, o nosso amor é mais importante que tudo isso. Por favor. Desculpa. Ué, onde é o povo dessa casa? Claro que até Melissa que também não está aqui. Mãe! Cecília? Oi. Você vai me dizer se minha mãe e minha tia saíram? A sua mãe e a Márcia saíram e a Melissa foi junto também. Ah, porque minha mãe não tinha meu pai também. Eu queria ir. Você estava dormindo, roncando. Eu acho que ela não quis te acordar. Então a gente está só, né? Sim. Eu queria pedir desculpas se eu já te magoei alguma vez. Já que é teu último dia aqui. Que bom que você sabe que me magoou. Já que me pediu namorinho um dia e terminou no mesmo dia. Me desculpa. Eu te expliquei. Eu estava me sentindo muito culpada. Então não era para você ter chamado elas para ir para a praça. Principalmente a Melissa, que odeia a gente. Eu só queria unir todo mundo, mas eu percebi que é impossível. Parece que quanto mais você tenta unir o pessoal, mais a gente fica distante. E eu não quero isso, já que amanhã eu vou estar bem distante de você. Eu sinto que não aproveitei nada com você. Calma, menina. Eu não vou morrer, não. Já disse que eu vou voltar. E ainda mais a gente tem hoje. Suas coisas já estão arrumadas? Já está tudo organizado. Inclusive, vai amanhã cedo. A Márcia vai me deixar lá no aeroporto. Eu acho que eu não vou te deixar no aeroporto. Vai ser difícil de ir embora. Você precisa ir. Não, 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 não. Eu vou me deixar lá no aeroporto. A Márcia vai me deixar lá no aeroporto. Eu acho que eu não vou mandar. Eu acho que eu pudesse deixar lá no aeroporto. Amém. Música A Maria estava um saco lá na tia, ela só sabe falar daquele ex-marido dela. Lá é muito longe. Pois é, será que as meninas se acordaram? Eu nem sei, eu acho que elas estão brigadas. Por que elas estão brigadas? Eu sei lá, deve ser besteira, elas vivem brigando e faltando. Deve ser porque a menina vai embora, né? E a Tereza está muito triste com isso. Deve ser, né? Eu vou cuidar da minha vida. Ai, eu tenho que arrumar logo um emprego, eu não quero ficar parada muito tempo. Não se preocupe, eu vou tentar arranjar alguma coisa pra você lá na empresa. Ai, muito obrigada. É porque eu estou morando aqui, eu não gosto de ficar sem trabalhar, né? Porque eu tenho que te ajudar. Ai, sem pressa, viu? Vocês são minha família e eu estou aqui pra lhe ajudar. Eu sei, e a Tereza já se acostumou a morar aqui. Ela nem gostava lá do interior. Porque lá vocês passaram os momentos muito difíceis. E toda vida que ela se lembra do interior, ela lembra dos momentos difíceis que vocês passaram. Mas agora que a gente está aqui, eu quero dar tudo do bom e do melhor pra minha filha. Já que ela merece, né? Ela é uma menina incrível. E ela merece ser feliz, assim como você. A gente está usando a blusa da Melissa. E o que é que vocês estão fazendo com a minha roupa? Ai, prima, eu só queria experimentar. Olha como ficou por mim. Ai, credo, eu acho essa roupa horrível. Nem sei porque eu tenho. Mas de qualquer forma, é minha, né? Eu ganhei de uma pessoa. Então pode colocar no mesmo lugar que você tirou, viu? Ai, você podia me dar essa, né, Melissa? Gostei tanto dela pela nossa amizade. Mas é claro, né, que não. Ai, eu quero essa blusa pra mim. Olha como ficou porra. Oi, Melissa. Vai querer almoçar agora? Eu não estou com fome ainda. Eu conheço essa cara aí, viu? Você está triste pelo Edu, né? Mas afinal foi você que dispersou ele. Mãe, eu sei. Você não precisa me dizer. Se você quiser conversar sobre, viu? Pode contar comigo. É porque, assim, eu já estava meio que acostumada com ele, né? Mas ele queria namorar e eu não queria. Ai, agora você quer namorar com ele? Não, não era namorar. Mas é porque agora a gente vai ficar distante, né? Já que a gente brigou várias vezes. Eu lhe entendo. Eu já passei isso com o seu pai. Até ele me traí três vezes. Eu sei, meu pai. Era um safado mesmo. Nem sei como você aguentava essas coisas dele. Nem eu sei como. Naquele tempo eu era muito trouxa. Mas vamos descer. Com certeza a Mene se deve estar doidinha pelaquele menino de novo. Ela está tão triste hoje. Eu vi que ela estava meio assim. Com certeza ela deve gostar dele. Ai, o que já saiu? A gente veio naquela pra sempre, tá, pera? Bora! E o meu cachorro? Vamos lá! Como é que esse cachorro entrou aqui em casa? Sei não, eu acho que alguém deixou o portão aberto. É uma fêmea. Será que você não tinha que deixar ela ficar aqui? Tomara que ela fique, ela é muito fofa. Ai, que linda, parece com um aqui hoje no interior. O que esse cachorro está tendo aqui? Tia, deixa ela ficar com a gente. Eu não vou cuidar de nenhum bicho, não. Já tenho muita coisa pra fazer aqui. Pode deixar que eu cuido. Eu vou cuidar muito bem dela. Pela que eu não vou poder ficar aqui, se eu pudesse ficar aqui, eu até ajudaria a Tereza a cuidar dela. Ô, tia, por favor, por favor. Ela me lembra minha antiga cachorrinha, a Rita. Por favor, por favor, por favor, por favor. Você tem certeza, filha, que quer ficar com ela? Se você é responsável pela sujeira dela, eu não quero pisar nem cocô e nem xixi. Não se preocupa, tia. Eu vou cuidar muito bem dela. Vamos lá no cachorro dela? Meu Deus, fala sério. Elas pegaram a cachorra da rua. Pois é, sei como elas têm coragem. Mas sim, Bruninha, aí, como é que tá as coisas? Você nem terminou de falar aquilo naquele dia. Pensou bem nada de mais. Mas você sabe que não é pra esconder nada de mim. Ou você também não quer me falar nada. Mas eu sempre te falo tudo. E outra coisa, eu acho que eu tô gostando do Edu. E de verdade. Ah, eu já sabia, né, não é novidade. Mas é porque, Bruninha, a Lia me contou que você conversou bastante com ela sobre as coisas. E eu queria saber o que era, né, e dizer que eu também tô aqui pra te ouvir. Eu fico muito feliz, eu digo mesmo pra você, Melissa. Vem cá, amiga. Tá tão preguiçosa, hein, Estela. O que que essa cachorra tá fazendo na minha cama? Essa cachorra na sua cama, Melissa, eu não deixaria. Pra começo de conversa, o nome dela é Estela. E a sua cama já tá suja. Tá suja com essa cachorra em cima. Bora tirar ela da minha cama agora. Eu sinto muito. Mas eu vou ter que sair. E ela tá dormindo. Tchau, sim. Tchau, sim. Tchau, sim. Tchau, sim. Amém. Bom dia, como é que tu tá? Bom dia, tive que me acordar bem mais cedo. Tá tudo pronto já? Tá, eu tava falando com a minha mãe que depois do almoço a Márcia já vai me deixar. E como você tá, sabendo que a sua vida vai mudar hoje? Me sinto estranha, acho que eu não vou me acostumar lá. Ei, não fala assim, você vai gostar tanto que não vai nem querer mais voltar pra cá. Eu também vou passar a maior parte do tempo com o salário daqui, com o salário de você. Eu acho que eu estava errada, a gente deveria namorar mesmo a distância. Beleza, não iria dar certo. Mas deveríamos tentar. Eu gosto muito de você, Cecília. Mesmo que eu seja chata, insuportável, confusa. Eu queria tentar. Eu não sei se conseguiria manter um relacionamento a distância de novo. Porque com o Jornal foi muito difícil também. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Sempre. Oi, meninas. A Márcia tá mandando tu descer as tuas coisas, Cecília. Vou descer agora. Só tava conferindo se não tava faltando nada. Tá certo. A gente vai só almoçar e a gente vai, tá? Pode ir descendo. Só vou ajeitar mais algumas coisas e eu já desço. Tá. Tchau. 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 Pois tá certo, amiga. Eu já mandei ela descer as coisas dela. A tia dela vai estar esperando ela no aeroporto, né? Pois tá, eu já vou deixar ela, viu? Oi, Márcia. Era a minha mãe? Era, sim. Ela disse que a sua tia já saiu de casa. Mas já. Ela tá muito adiantada, viu? Eu ainda nem me despediu direito. Daqui uma horinha nós tamo indo, viu? Olha o que eu achei Olha, antes quando eu era pequena eu fazia colação Guarda essa pra você, eu achei bonita Ah, tá bom Já estou prontinha pra te deixar Eu nem acredito que vou ver um avião todo de perto Um dia eu vou ter que entrar em um pra ir me visitar Deus me liga em um bicho daquele Eu morro de medo de altura E aquele bicho passa pelas nuvens Você vai ter que perder o medo um dia Só se eu estiver morta A sua conversa levava comigo Já vou ficar morrendo de saudade Que pena porque ela já é da família Olha o papel ainda Olha, você guardou Eu guardei e você nem notou E agora a sua parte Cecília Meninas, vem almoçar E Tereza, deixa pra beijar a Cecília na hora que não for deixar ela no aeroporto É até mais romântico Já tá na hora, né? Sim, eu andei as minhas pedidas Eu também, mas não há uma despedida Não há até breve, você não vai se livrar tão fácil de mim Fico feliz que não Vamos embora, a soma já ligou perto da senhora que tinha saído É muito longe o aeroporto daqui É quase uns 40 minutos, viu? É bom vocês se apressar Já vamos fechar as porções do empaque Melhor a gente se apressar Tem um carro parando de eu ir Fala, eu nem pedi o Uber ainda Espera Será que é esse bairro mesmo? Bairro da esquecer Sobrinha linda Tia Vanessa Você não ia estar me esperando no aeroporto? Boa tarde Eu tive que mentir pra te fazer uma surpresa Ainda bem que eu cheguei a tempo Boa tarde Chegou bem a tempo mesmo, viu? Já vi que essa daí é nojenta Ai, ainda bem que eu cheguei a tempo mesmo Quase não consegui achar a sua casa nesse barrinho mais... mais... pobre? Não era essa palavra que eu ia usar, né? Mas pode ser Agora vamos, Cecília Ou vamos atrasar Espera, tia Não temos tempo Ou você quer se atrasar e perder o voo? Eu esqueci de uma coisa Ah, eu não acredito O que foi que você esqueceu? Não foi no aeroporto, mas tá valendo Boa viagem, Ceci Obrigada por tudo Eu prometo voltar lá E vê se volta mesmo Eu vou Tchau, Melissa Espero que você aprenda que o mundo vai vir ao seu redor Isso eu já sei bem, tá? Boa viagem Tchau, tchau Boa viagem Até breve Agora podemos ir Queridinha Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu odeio fazer provas Mas também quem é que gosta de fazer provas, né? E também aquela escola é um saco, não tem quem aguente É, é verdade Mas e aí? A gente vai fazer alguma coisa hoje? Eu vou me dar uma voltinha com o Bruno Não quer ir com a gente? Tá, eu quero Então bora passar um tempinho lá Deixa eu só ver se meu cabelo tá bonito Chega lá, eu tenho uma surpresa pra você Surpresa? Me conta, eu amo surpresas Claro que não se eu falar, não vai ser surpresa, né? Vai, pergunta, tá bom, me conta Não pode Tá bom Contar o que, hein, Tereza? É a Melissa, mãe, que disse que tem uma surpresa pra mim Mas não quer falar Eu não posso falar, senão vai estragar, né, tia? É verdade, surpresa não é pra ser dita Pois vamos lá, o que não tá esperando a gente? Bora Quem diria que um dia essas duas iriam se dar bem? Oi, Tereza Já tá com saudade, né? Eu sei que tá E que bom que encontrou essa carta Sei que parece clichê escrever bilhetinho Mas só quero dizer que desde que te conheci Vi algo diferente em mim Algo que nunca vi antes Desde o nosso primeiro encontro Já percebi que você é uma pessoa muito incrível E nesses poucos dias Pude te conhecer bem melhor E acabei bem apaixonada por você E pelo seu jeitinho Espero muito que podemos viver Muitos momentos incríveis juntas Quando eu voltar E pretendo não demorar muito E que venha mais um Que venha mais dois Três Quatro Cinco mil infinitos encontros Com amor Cecília E que venha mais um Tendia mais um Música Música Música